Ai, fiz três processos, deu errado, não vou conseguir. Calma, gente. Hoje em dia, eu aprenderia um pouquinho de design. Eu acho muito maneiro. Você, como boa back-end, tem que ser ruim de design. Se não for, você não é uma boa back-end. Eu tinha feito uma matéria de programação na faculdade. Era com C++, era no papel. Nossa senhora. Então, assim, detestei, né? Uma péssima primeira impressão. Ensinar o técnico é muito mais fácil do que o comportamental. Você não quer o mundo 4, não, né? Vou cobrar, vou cobrar depois. A gente encerra aqui agora. Obrigado. Cara, eu tava procurando os tais, primeira vaga, não sei o que. Eu vi que, cara, se eu ficar nessa de não melhorar a minha comunicação, não focar em como eu tô falando, ser objetiva, eu vou ficar pra trás. Não era isso que eu queria. Olá, pequeno gafanhoto. Seja muito bem-vindo. Não, olha, o pequeno gafanhoto é amante da tecnologia. Borrão. Olá, amante da tecnologia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast. Aquele podcast que tenta te ajudar com a tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou a Nina Talks, eu tô aqui no lugar do Cauê só nesse episódio. Obrigada, Cauê, por me ceder o seu lugar. Prometo fazer o melhor trabalho possível. E a gente tá aqui com uma convidada muito especial. Oi, gente. Eu sou a Stephanie Cardoso, sou desenvolvedora back-end. Um prazerzão estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada pelo convite. Esse é o primeiro... Na verdade, não é o primeiro. Tô pensando aqui, agora não é o primeiro. Porque o primeiro episódio que a gente trouxe uma pessoa convidada, indicada, foi da Nina. Ah, mentira. Que a gente trouxe a Thaísa. Ah, que legal. A Thaísa veio por indicação sua. Então, você indicou ela, só que você não estava aqui do lado. Sim, sim. E você também indicou a Sté. Eu não lembro qual foi a outra indicação. A gente vai dar uma olhada lá. Não lembro também. Minha memória não é das melhores. E é a primeira vez que a gente tá fazendo um teste aqui, uma experiência, onde eu vou conversar com um convidado, com a pessoa que indicou a convidação. Achei interessante. E eu falei, convidação. Olha aqui, Belinda. É bom o que a gente falou. A gente não passou despercebido, né? Eu vou lá e enalteço o meu erro. Tá tranquilo. Faz parte. Obrigado por você estar aqui. Aceitar mais uma vez o nosso convite. A Nina é uma querida. Sempre que a gente faz um convite, ela... Bora, vamos lá. Bora. Nem pergunta mais nada. E nós estamos aqui pra conversar com a Sté. Prazer. Posso chamar de Sté mesmo? Com certeza. Eu nem sei mais o que o meu nome é Stéphane. Eles chamam de Stéphane. É que nem o meu. Ninguém sabe quem é Gustavo. São Marabara, né? Normal, normal. Então vamos começar o seguinte. Sempre começa da mesma maneira. Quem é Stéphane hoje? O que você faz hoje? Vamos lá. Hoje estou no momento de transição, mas eu sou desenvolvedora back-end. Sempre trabalhei com back-end. Trabalhando com Go, linguagem principal que eu trabalho. Trabalhei seis anos como dev back-end na Globo. E agora estou fazendo uma transição de empresa, mudando de emprego, estou indo para Stone. Como sênior, gostei. Dei um passo importante aí, né? Na Globo você era o quê? Pleno? Eu estava com o pleno. E aí fui fazendo aí alguns processos seletivos, uma oportunidade legal lá na Stone. Então, nesse momento, é assim que estamos. E nesse momento você também gera uma pequena comunidade. Sim, sim. Exatamente. E também é professora. Sim. Pode falar isso aí. Eu tenho já meu perfil lá no Instagram, o DevStep, para quem não me acompanha, não me conhece ainda. Eu falo bastante sobre o meu dia a dia como programadora, enfim, dicas para a galera que quer entrar na área, né? Tem muita gente querendo entrar na área de programação e a gente sabe que ninguém nasce sabendo programar, ninguém nasce com programação no currículo. Então, é importante a gente ter pessoas ali que já passaram por esse caminho. Então, ajuda a galera lá no perfil. E também tem a minha comunidade de alunos, que é a comunidade DevCompleto, que é bem focada em ingresso aí no mercado de tecnologia, sobre pontos que são importantes. A gente precisa sempre pensar no técnico, mas também tem a parte ali de processo seletivo, LinkedIn, currículo, portfólio, preparação de entrevista, né? SoftSkill, que é muito importante também hoje em dia para a gente entrar no mercado e que é difícil a gente aprender tudo sozinho. Então, lá dentro da comunidade é bem o nosso foco e também tem o meu curso de Google, que é uma novidade aí, que agora os alunos também estão por dentro e também tem umas aulinhas lá no YouTube. Agora você criou um caos na sua vida. Você promete curso? Fai que nem eu. Falei assim, cadê o próximo curso? Onde é que tá? Pois é, pois é. Eu tenho o Mundo 4 de Python, que é o meu calcanhar de aquiz. As pessoas ficam te cobrando, né? Cadê, cadê? Nossa Senhora. É, falta tempo, né? Mas para gravar tudo, né? A Nina também sabe disso. É difícil a gente achar, gerir essa vida dupla de CLT, mas, né? Mas o legal também que você coloca, você também coloca no seu perfil muito a vida saudável junto com carreira, né? Mente, corpo e isso ajuda muito no trabalho, né? Isso é muito importante para mim, cara. Se eu não acordar, eu trabalho de casa no meu office, então, assim, se eu não acordar, fizer o meu exercício, sair um pouco de casa, ver o sol, ver gente, conversar e voltar, meu dia não é o mesmo, assim. Sim, quebrar aquele paradigma do desenvolvedor, aquela pessoa que interage com ninguém, que fica o dia inteiro na caverna, etc e tal. Socorro, não. Claro. Programação é meu trabalho, mas, cara, eu tenho a minha vida, né? Steph não é só Steph, Dev Backend. A Steph é a Steph, que, pô, tem o pet, tem família, tem amigos, tem coisas além que ela gosta de fazer e o exercício é muito importante, cara. Foi uma coisa que eu construí, assim, de hábito, quando fui morar sozinha, né, de uns três anos para cá, mas é muito importante para eu conseguir ser produtiva, conseguir dar conta de tudo, né? Porque é coisa para caramba, mas parece que é uma horinha do seu dia, ali que você tira, que, pô, te ajuda para caramba a fazer todo o resto. Sem ele não seria possível, eu acho. É, é verdade. Eu estou tentando fazer essa, entrar nessa vida. Entrar não, né? É porque, na verdade... Ficar, ficar indo e voltando, né? A gente vai e volta, é. Sabe aquele tipo de pessoa que eu odeio pessoas assim? Faz um meizinho, você vai ter até prazer em mim. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou na força do ódio. Eu vou... Vou falar assim, cara, eu não quero estar aqui, mas eu vou lá por obrigação. Eu sou assim, eu sempre fui assim. É porque é aquela musculação, todo mundo tem que fazer. Aí tem gente que gosta e não gosta. Aí as outras atividades, eu acredito que cada um vai achar uma que gosta. Mas é que a musculação é obrigatória. Eu, assim, eu comecei a de fato ter o hábito quando eu entrei no crossfit. Porque o crossfit é um pouco de tudo, né? Um pouco de cardio, um pouco de musculação. E aí é muito dinâmico, isso me ajudou. Aí depois que eu me adaptei com o crossfit, eu falei, cara, agora eu estou indo para a musculação e tal. Me ajudou a criar o hábito e agora eu consigo fazer outras coisas. E tem que ter, né? O crossfit exige muito das tuas articulações. É que vocês são jovens, né? Se eu faço crossfit, eu me quebro todinha. Eu fiz uma aula e falei, gente, o que é isso? Aí eu comecei por alongamento. Eu falei, opa, aqui eu me entendo fiz balé a vida inteira alongamento, mas não bem. Quando começou os ferros, eu falei, gente, isso daqui não é para mim, não. É, é complicado. Vamos ficar só no alongamento? Tem um tempo, assim, uns três meses você faz e fala, cara, eu nunca vou dar conta disso aqui. É o que eu estou fazendo da minha vida, né? Mas depois flui, assim. Depois você morre um pouco menos. É, e eu estou falando que eu odeio você, que você fala assim, ah, você vai gostar. É por inveja. Eu tenho inveja de pessoas que gostam. Assim, prazer em estar aqui num exercíciozinho. Não, não, cara. Cara, eu gosto. Mas, assim, tem dias que é na força do ódio também. Não é todo dia. Todo dia. Tem dia. Difícil. Voltando no tema. Agora já sabemos quem você faz. É, não. É que agora eu quero voltar. Mas, assim, sinceramente, eu acho que tudo isso faz parte de carreira. Eu acho de verdade. Sim. Se você consegue cuidar da sua mente, se você consegue cuidar do seu corpo, das suas relações familiares, das suas amizades, todo o resto vai. Tá interligado, né? Que é aquilo que a Nina falou. Tem gente que fala assim, não, pra eu ser bom, eu tenho que me enclausurar, tenho que entrar numa caverna e programador bom é aquele que fala com máquina, não fala com pessoas. Aí depois tá reclamando, ah, mas eu não tenho oportunidade no mercado. Não consigo ser promovido. Tu não se coloca, cara. Tu tá dentro de uma caverna. Dentro da caverna, ninguém sabe que você tá lá. Isso aí. Você só entrega pela portinha, né? Você entrega os seus jobzinhos pelo buraquinho lá da porta. Não, e cada um tá focado no seu, né? Ninguém vai falar, o que fulaninho está fazendo? Será que ele está cumprindo as coisas? Será que ele está fazendo um bom trabalho? Se você não mostra que você tá fazendo um bom trabalho, ninguém vai ficar lá batendo na sua porta pra ver, ah, será que fulaninho merece ser promovido? Ele tá focado no dele. Então você tem que correr atrás. E mostrar, né? Se vender, né? Que as pessoas normalmente ficam, nossa, vou ficar me vendendo, vou ficar me achando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Então assim, se vender, você mostrar o seu potencial, mostrar o seu trabalho e não ache que isso é ruim, né? Isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito bom, isso é necessário, não adianta. Trabalho é tudo sobre pessoas, então a gente precisa aprender, né? Se relacionar melhor, desenvolver essas soft skills que são muito importantes. Comunicação, sei que Nina também tem isso, né? Eu era muito tímida também. Isso que é o ponto que eu queria chegar. E o jogo virou totalmente, assim, quando eu entendi que, cara, eu tava procurando estágio, primeira vaga, não sei o que, eu vi que, cara, se eu ficar nessa de não melhorar a minha comunicação, não focar em como eu tô falando, ser objetiva, eu vou ficar pra trás. E não era isso que eu queria. Então assim, foi uma virada de chave e o Instagram eu criei e foi muito pra isso, pra, cara, vamos lá, cheia de medo, não sabia falar nos stories, pô, não era tão boa apresentando, isso é uma coisa que você vai construindo, né? Mas pra isso você precisa meter a cara, coragem mesmo, né? E aquilo duas tímidas, né? Porque nós duas trabalhamos na Globo na mesma época. Existiam poucas mulheres de tecnologia. Então a gente sabia que a outra existia, mas a gente nunca se falou quando a gente tava na Globo. A gente começou a se falar por conta do Instagram, porque eu vi ela criou o Instagram, eu falei, nossa, lembro dela da Globo, a gente trocou a primeira mensagem virtual. Olha isso. Pois é. É absurdo. E na mesma empresa. No mesmo CNPJ. Exatamente. Porque a gente se identifica, né? Chega lá, tem poucas, acho que a gente vai vendo, né? Sim. É mesmo. Pô, muito bom. E assim, já que você tocou nesse assunto de timidez, já sabemos quem é você hoje. Volta no tempo. A pequena Steph. Como surgiu a vontade de entrar pra TI? Vamos lá. História longa. Sem problema. Não temos tempo. Nunca imaginei na vida que eu ia ser dev. Que eu ia trabalhar com programação, assim. Eu, na época de escola, aquela dúvida, por que eu vou fazer e tal. Sempre gostei de matemática, física, essas coisas, então sabia que eu ia pra exatas. Mas, então escolhi fazer engenharia. Ah, tá. Isso, graduação já. Isso, é. Ah, teu ensino médio, você não fez um técnico de informática? Não, não. Escola normal. Gostava, como eu falei, gostava muito de matemática, física e tal. Sabia que queria ir pra exatas e naquela dúvida do que vai escolher fazer, pô, vou pra engenharia. Aí, ingressei aí na faculdade de engenharia de telecomunicações, fiz Cefete aqui no Rio. Muito boa. É. Pô, Cefete é muito, muito legal, muito legal mesmo. Mas, aí, ingressei no Cefete e aí naquela busca, né, de, poxa, procurar primeiro estágio e tal. Eu tinha feito uma matéria de programação na faculdade, acho que no ciclo básico de engenharia tem um pouquinho, né, de programação. Era com C++, era no papel. Nossa senhora. Então, assim, detestei, né? Uma péssima primeira impressão. Nossa, e você é super jovem. O que que teu professor fez contigo? É, não, horrível, horrível, assim. E de primeira C++. É. É por isso que o curso em vídeo dá certo, cara. É, né? Os caras estão dando aula de programação de C++ no papel. No papel. Aí vem eu, cheio de coisinha, aquelas firulas. Exatamente. Nem sou bom. Eu só faço uns desenhos. Não, eu me lembro que, assim, na prova, pô, tu erra uma linha, ferrou, né? Porque não tem como. Você chega, já traumatizada na hora, pessoa, né? É, horrível, horrível, horrível. E aí, tive uma péssima impressão. Falei, cara, isso aqui é muito difícil. Não é pra mim, socorro, quem trabalha com isso é doido, né? Primeiro contato de quase todo mundo, né? Quase todo mundo. E aí, naquela coisa de, ah, ali no quinto, sexto período, começando a procurar estágio, não tava conseguindo muito. Foi aí que eu comecei, ah, pô, vou melhorar a minha comunicação, vou começar a focar mais nisso. A surgiu a ida. Exatamente. Até então você... Não, tímida, não apresentava nenhum trabalho na faculdade, coisas do tipo, entendeu? Não quero te ofender, mas você tem, assim, e todo esse perfil que você traçou é aquela menina quietinha. Exatamente, isso aí. Nerdona. Isso aí. E estuda, estuda, estuda. Exatamente, exatamente. Não tem nada de errado. Não. Mas é o perfil que eu consegui identificar. Mas você chega, quando você vai pro mercado de trabalho, você vê que, cara, que eu ainda tava falando aqui, você tem que se vender, você tem que falar o que você fez, né? Fato. E aí, se você não desenvolve um pouco isso, você chega lá, fica muito nervoso, muito ansioso, e aí você não consegue falar, então comecei a me preparar com muito mais antecedência pras coisas, e aí, poxa, vi que a minha comunicação não tava legal, começava a fazer os processos seletivos, pô, aquela pessoa mandou bem, falou bem, passou. Aquela pessoa ali falou bem, pô, passou. Então, cara, eu tenho que aprender isso aqui. Você foi observadora, se eu olhava e falava assim, olha. Eu gosto muito de olhar, pô, essa pessoa que fez, deu certo desse jeito, pô, se eu fizer assim também, né? Ainda mais processo seletivo inicial, né? Que é muito, tipo, não vão exigir um conhecimento técnico super vasto. É muito comportamental, É muito comportamental, primeiras experiências de processo seletivo. Exatamente. E aí, nisso, vendo assim, a galera que foi passando, eu falei, cara, agora eu tenho que dar meu jeito. Então, comecei, ah, tem trabalho da faculdade pra apresentar. Pode achar que eu falo. Maneiro. Nunca fazia isso, era aquela coisa de, então eu sempre fui essa pessoa e aí, quando eu comecei a fazer os processos, eu falei, cara, não vai dar. Comecei a apresentar trabalho, comecei a ver outras coisas, comecei até a ler um pouco mais sobre comunicação e comecei a mandar melhor nos processos, comecei a ir avançando e tal. Soft skill. Soft skill. Antes de se chamar soft skill. Exatamente, nem sabia, nem sabia que tinha esse nome. Acho que nem tinha. É, talvez não. Soft skill é coisa de agora, inventaram esse nome aí há pouco tempo. Mas é, não me lembro, assim, de conhecer esse termo, mas aí, fazendo os processos, eu acabei encontrando o processo seletivo de estágio da Globo, que tinha vários cursos, assim, não só, né, engenharia, e tinha também engenharia no geral e computação, né, então os cursos lá de computação. E era o mesmo processo seletivo, então tinha, assim, 30 vagas, era um grupão, assim, dinâmica de grupo e tal, e você ia sendo meio que entrevistado para várias áreas diferentes, sabe? Então, poxa, tem lá dinâmica de grupo, gestores e gestoras iam passando, poxa, gostei da Steph, gostei da Nina, gostei do Guanabara, e você ia sendo entrevistado. Eu não sabia muito bem o curso que você era, então eu não sabia que eu era de engenharia de telecom, né, na época eu me inscrevi porque eu tinha uma vaga para a área de telecom, eu falei, bom, essa vaga tem que ser minha, né, mas aí acabei que eu fui sendo entrevistada para outras vagas, não passei para a vaga de telecom, passei para uma vaga como deve, e eu me lembro que no processo, assim, toda hora, falando muito para mim, dei muita sorte de ter essa oportunidade de entrar numa empresa que queria realmente um estagiário para aprender, né, maneiro, então durante todo o processo de Steph, ó, a gente quer alguém que esteja disposta a aprender, que esteja focada ali em aprendizado, não precisa saber programar, mesmo que você fosse aí de computação, claro que quem já era de computação já via na faculdade, né, então, mas a gente quer uma pessoa disposta a aprender e eu sou muito curiosa, assim, então, cara, tem um negócio novo, vamos, vamos embora, vamos testar aqui, vamos ver, então, gostei muito da empresa, pô, a Globo tem aquele ar todo, né, e o escritório maneiro e tal, pô, você é estagiário ali querendo o primeiro emprego, fiquei encantada, e quando eu tive a notícia de que passei pra uma vaga de dive back end, pensei, pô, como? E agora? E depois que eu me toquei, eu falei, gente, socorro, o que que eu faço? Cadê meu caderno de C++? Jesus, é, pois é, pois é, e eu me lembro, foi muito engraçado, porque eu nem sabia a linguagem que eu ia trabalhar, já era com a linguagem Go, que é uma linguagem criada aí pela Google, já era direto com Go, só pra gente situar, isso, mais ou menos que ano isso que você tá dando? 2018, 2018, 2018, seis aninhos atrás, mas aí, nem sabia o que era a linguagem Go, nem fazia ideia, e aí você, programação, o que que você vê? Python, né? Falei, bom, vou gostar um pouquinho de Python, public end, não sei o que, vendo os vídeos do Guanabara, e hoje estamos aqui, olha só, Que bom, que bom, que feliz. É, e aí... Você não quer o mundo 4 não, né? Vou cobrar, vou cobrar depois, A gente encerra aqui, agora, obrigada. Hoje em dia eu não trabalho mais com Python, então vou te dar esse desconto. Mas aí, pô, vou aprender Python, então eu cheguei lá nos primeiros dias, ah, você vai aprender linguagem Go, falei, linguagem Go, que isso? Aquele carro da Volkswagen? Aí, não, a minha linguagem que era pela Google, eu falei, meu Deus, isso deve ser muito difícil, isso não é pra mim, socorro, o que que eu fiz da minha vida, né? E aí, uma pressão absurda, porque todo mundo que entrou comigo, já sabia programar, já fazia engenharia da computação, ciência da computação, ADS, e aquela coisa, né? Tipo, cara, você tem que dar conta, entrei num time só com gente, muita sorte, assim, não dá pra negar, cara, durante toda a minha trajetória, muita gente que me ajudou pra caramba, me ensinou muito, e aí foi um estágio, assim, muito focado, realmente, em aprendizado, eu fiquei um tempo, assim, estudando a linguagem, sabe, uns três meses, só fazendo exercício, curso, enfim, projetos, que eles vão me passando, fui construindo ali minha base pra depois de um tempo, né? Galera, tem muita essa dúvida, né? Acho que vai chegar no emprego. No primeiro dia, já, tem que entregar várias testes, você que é estagiário, então, mas eu tive muita sorte de ter ali, ingressar numa empresa que tinha essa preocupação do estagiário, aprender de fato, né? Não ser ali uma mão de obra barata, nem nada do tipo. Então, foi esse, assim, meu iniciozinho, bem desesperador, mas fui com a cara e na coragem e deu certo, estamos aqui. É porque eu lembro da galera da Globo, eu tive muito contato com os programadores da Globo, tinha o Guilherme Chapievs, que eu não sei nem onde ele tá agora, Guilherme, um abração pra você, acho que ele tá morando no Canadá, sei lá, e ele era um dos programadores grandões lá da Globo, e usavam muito o Ruby. Aham. Era a galera do Ruby, a galera do Rails e tal, e você chegou num momento em que já estavam, né, partindo um pouquinho pro gol, pra... É, o time que eu entrei, trabalhava só com gol, mas eu fiquei um ano nesse time, depois mudei de time, porque não tinha vaga pra Júnior. Então, tinha ali dois anos de estágio, e o meu time falou, Steph, não temos vaga pra Júnior aqui, vamos ver outro time pra você. e teve ali um tempo pra você se desenvolver e conseguir, né, ser efetivada como Júnior. E aí, nesse outro time, tinha bastante Ruby, mas ele já tava ali numa transição de Ruby, já tavam usando os dois, né, Ruby e Gol, e aí a gente, apps novas, assim, foram surgindo, todas feitas em gol mesmo. Mas a Globo tem, assim, bem esse forte de Ruby e de gol, pelo menos na área, assim, nas áreas que eu trabalhei, tinha bastante. E aí, você terminou o teu estágio. Isso. Fim do estágio, você já foi direto pra Globo. Aham, já continuei lá na Globo. Então, até mês passado, você tava trabalhando no seu primeiro emprego. Sim, exatamente. Que maneiro. Exatamente, fiquei seis anos, até três semanas atrás, só tinha um emprego. Não, mas eu não digo só, não, a gente já discutiu isso bastante aqui, a gente já trouxe os dois extremos. Tem a galera que, muda muito, botou a carreira, falou assim, não, vou me firmar aqui, pra eu evoluir e tudo lá. E quando chega um momento, fala assim, cara, tá na hora de ir. E tem a galera que tá nesse daqui, já no LinkedIn aberto, falando assim, qual vai ser o próximo? É. Não que eu odeie isso aqui, mas eu quero ir novo. E assim, tá tudo bem com cada um. Você acabou optando, talvez não por opção, talvez só porque a vida levou a isso, né? assim, por mais que eu tenha ficado seis anos na Globo, cara, muito desafio, muito aprendizado, muita coisa nova, e eu trabalhava na área que cuidava dos, do live streaming do Globoplay. Então, toda aquela parte de vídeos ao vivo, era o meu time. Então, era uma coisa, por mais que fosse back-end, era uma coisa muito visual, né? Porque eu via muito ali o meu trabalho na minha frente, né? Assistia o Globoplay em casa, então, Rock in Rio, 4K, sabe? Tudo isso. Caraca, é muito bom, Você em casa da Play, fala assim, ah, não, tá com bug. exatamente, eu te fiz, você daqui é culpa minha. Ou então, o contrário, né? Caraca, aí ó, tá vendo aquele negocinho ali? E é legal, tá fazendo teste em casa, aí por Liga TV, aí tem todo lá, enfim, as coisas pra gente testar, né? E aí, a gente consegue ver, então, é muito legal, né? Então, por mais que seja back-end, ali uma coisa mais bastidor, tem essa, eu tinha muito esse visual, e pô, muito desafio, né? Globo ali, cara, Google Play, BBB, né? BBB é um caso, assim, bizarro. É, você, é isso que eu ia perguntar, você entrava, como você falava de live stream, você chegava, você chegou a desenvolver, assim, não sei se você pode falar, mas você chegou a mexer com alguma coisa de streaming do BBB, alguma coisa especial? É, porque o meu time cuidava das transmissões ao vivo, então, todas aquelas 20 e tantas câmeras, caramba, a quantidade de câmera, e não pode cair, né? Não pode, aquela coisa que, cara, tem que funcionar a todo e qualquer custo, né? E a Globo tem um caso, assim, que a gente não tem em streaming nenhum, no final das contas, né? Porque a gente tem a Globo TV aberta e, sei lá, deu uma treta no jogo da Discord, que não é mais jogo da Discord, mudou o nome, mas é, deu uma treta e todo mundo, acabou o programa na TV, vai todo mundo do mesmo segundo pro aplicativo e tem que sustentar, né? Sim. Então, é um caso, assim, que a gente não vê em lugar nenhum, né? Então, cara, muitos desafios, então, por mais que tivessem sido seis anos, foi muito aprendizado. Eu quis fazer essa mudança mesmo por entender, como era trabalhar em outra empresa, sabe? Ver trabalhar em outro setor, assim, né? Agora eu tô indo pra outra parte totalmente diferente, mas pra saber mesmo, sabe? Novos aprendizados, claro, mas trabalhei com muitas coisas na Globo, foi muito legal, assim, foi muito legal e ansiosa agora com esse novo desafio. É muito, é muito, desculpa, pode ir, não, você, eu vou falar aí, acho que quando também a empresa é muito grande, você passa em tantas áreas, tantos projetos, que são várias microempresas dentro de uma grande empresa, eu lembro que também na Globo, eu trabalhei em tantas áreas, com tantas pessoas, cara, que o tempo passou voando, porque, tipo, eram sempre coisas novas, você falava, nossa, não tem nem como ficar entediada, não, é muita coisa, e aí, tem um evento novo, e aí, alguma feature nova aqui pro Goal Play, então, não sei o que, então, muito dinâmico. É o que você falou, parece que você tá trabalhando várias coisas diferentes, então, toda hora uma coisa nova pra fazer, mas, enfim. E teve alguma feature que você possa falar, que você olha assim, e fala assim, caraca, o orgulho, isso aqui saiu, eu ajudei nisso. Cara, tem coisas assim, marcantes que a gente acabou fazendo, e que foram legais, quando a gente colocou Atmos no... No áudio, né? É, no áudio, a gente fez essa entrega pro Rock in Rio, então, foi uma coisa assim, Caramba! Pô, pra um evento específico, criptografia, assim, também, dos canais, então, foi pra Copa do Mundo, e a FIFA tinha algumas exigências, então, a gente, né, fez a... Então, participar, assim, né? Claro que o meu time era pequeno, mas a gente fazia muitas coisas, então, não necessariamente você participa ativamente de tudo, né? Mas, foi várias coisas, assim, que a gente veio, e esse que é legal, né? Você liga lá e tá lá o seu trabalho, né? Então, foram duas coisas marcantes. Pra galera que tá em casa, e tá começando na área de programação, né? Que é o maior público do curso em vídeo, você fala, Atmos, é só ligar lá, Atmos. Sim, não é. Liga a caixa de som e tá tudo certo. E é uma coisa que, pra gente, é um grande desafio, né? Existem milhares de dispositivos diferentes, então, é uma coisa a gente desenvolver pro celular, ou pro iPad da vida, ou pra, enfim, pra uma TV, e aí, cada TV tem o seu sistema operacional, aí, no Brasil, a gente tem uma particularidade que, tipo assim, as TVs são muito antigas, a gente não troca de TV igual, sei lá, nos Estados Unidos, então, lança uma feature nova que a gente quer fazer, a gente precisa de uma versão tal, avançada desse protocolo, dessa tecnologia, e que as TVs antigas não têm, então, a gente tem que liberar features só pra algumas, e não pra outras, e aí, tudo isso, um monte de aplicação ali atrás, pra gerenciar isso, Mas essa parte, você no back-end, tratava disso? Também. Pra mim, era nível de aplicação, já era mais, mais pra cima, né? É porque a gente, pra, pra gente subir o canal, digamos assim, a gente já meio que encodava ele, empacotava já com essas características, né? Então, a gente precisava entender, pô, pro Guanabara, ele tem a TVX, então, a gente envia esse canal X, esse sinal X, a Nina já tem outra TV, então, a gente vai entregar de outra forma, com outro protocolo. É porque tem gente que não imagina, eu vou tentar explicar de uma maneira, pra quem tá em casa, e não sabe como funciona isso. Por exemplo, vocês estão assistindo esse vídeo agora, no YouTube. O YouTube não tem uma versão desse vídeo. Não. Ele gera, tipo, oito, nove versões desse vídeo. Uma com aquela qualidade de batata, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, e o top do top, não foi o que a gente subiu. O que a gente subiu, era topzão. Ele já dá uma diminuída, pra condensar e caber no servidor, a quantidade de vídeos, e ele vai diminuindo, diminuindo. Então, quando você tá em casa, e a tua internet vai ficando ruim, ele fala assim, para de streamar esse vídeo bom, stream esse ruim, enquanto eu faço o buffer do bom. É, isso aí. Pra você, você só tá xingando, falando, ai, droga, caiu a qualidade. Isso aí. Mas pro programador, cara, pro sistema, ele tá, tipo, jogando pra baixo, jogando pra cima. Isso aí. E quando você evolui na carreira, quando você vira um programador mesmo, tu fala, tu consegue ver as coisas, tipo Matrix, você vê por dentro dos sistemas. É um negócio bobo, que eu tava vendo em casa, eu troquei, eu sempre tive, Apple TV. Aí eu troquei por esse modelo novo, você já viu o modelo, você tem o modelo novinho? E eu nem lembro se a minha é a última. Acho que não, a minha eu já tenho alguns anos, então não deve ser a última não. O teu botão é redondinho em cima? Não. A nova deu um botão redondinho. Eu não sabia que se você, dependendo do streaming, ó, a Globo não tem, não adianta nem reclamar que você não tá mais lá. Não tá mais lá, não é mais comigo. Você quer avançar na trilha, né, você quer assistir um pouquinho mais pra frente. No teu modelo, você clica e vai arrastando o dedo um pouquinho pro lado. Essa dá pra fazer, arrastando pro lado, e dá pra girar na rodinha. Que legal. Parece um iPod. Não sei se vocês chegaram a ouvir ou ouvir. Sim, nossa, foi o primeiro dispositivo que eu tive, eu achava incrível. Eles reviveram na minha cabeça a experiência do iPod. Então tu vai girando e é gostosinho, cara, ele vai pra frente. É como a gente fazia exatamente com a música, né? É, é muito gostoso, muito gostoso. Se você tem a Apple TV em casa, se você não tem, vai na loja e usa. Dá uma testada. Dá vontade de pegar o iPod velho na gaveta, né? Pegar batalha assim. É lindo demais. E Guarabara falou sobre o streaming, é muito legal. Dá uma lida rápida, a gente dá um pouquinho sobre o streaming, que é muito maneiro, assim, né? Antigamente a gente previa um vídeo, o streaming não é assim. O streaming, ele vai baixando ali pequenas partezinhas do vídeo que a gente chama de segmentos, de chunks, enfim, tem vários nomes diferentes. E como o Guarabara falou, a gente, desse mesmo vídeo, a gente pega vários segmentos, mas a gente tem, sei lá, oito qualidades diferentes. Porque a internet vai oscilando e a gente consegue trocando. Então não é só a qualidade, tem também os protocolos. Porque cada TV trabalha melhor num protocolo, entrega melhor vídeo num protocolo. Então é muita coisa que a gente tem que pensar ali. E aí isso, começa a observar quando vocês estiverem vendo vídeo agora no YouTube, enfim, qualquer streaming. Sempre vai começar numa qualidade muito ruim pra começar rápido, que a gente hoje em dia não quer esperar nada, né? Então a gente dá play no vídeo, vai começar ali numa qualidade muito ruim pra começar rápido. E depois vai melhorando. E aí se a internet tá meio ruim, vai voltar pro feio, depois vai voltar pro bonitão. Então assim, é muito legal. Depois você aprende essas coisas, você olha, caraca lá, tá mudando de qualidade. Vai no automático. Tá mudando de beat rate, não sei o quê. É muito maneiro. E esse negócio da rodinha, só quem implementou foi a Apple TV, óbvio, né? É o Apple TV Plus pela rodinha. E eu acho que o HBO Max. E eu acho lindo. E agora eu entro nos streams pra ver se... Se tem, né? Se funciona. Mas aquilo que você falou, né, de novas features. Então talvez pro público do Globoplay a gente analisa os dados e vê, cara, a maioria das pessoas não tem essa nova versão. Então não vamos priorizar. E até uma curiosidade muito legal, que era uma das coisas que eu adorava na Globo, eram as salas de televisões, dispositivos. Você entrava numa sala tinha 20 tipos de televisões diferentes. Então eu trabalhando no time de UX, a gente tinha que ir desenvolvendo pra cada um um tipo de TV. Vendo como é que funcionava, como que era cada controle. Nossa. Cada um é de uma forma diferente. Então a gente tem que pensar e testar em todos esses tipos diferentes. Então também, era um desafio muito legal de como que vai se comportar em cada televisão, etc. Cada dispositivo, cada celular. Isso aí mesmo. É um trabalho, trabalhoso, mas muito legal. E o legal é que é transparente, né? Pro usuário, tem que ser transparente. O trabalho do desenvolvedor é isso. Eu não quero... Ah, qual o sistema operacional da minha TV? Ah, eu uso o Tizen, não é Tizen? Isso, Tizen. Que é o da LG. Poxa, essa aí dá problema pra caramba. Eu não esqueço. Essa aí era o nosso terror. Ah, tá funcionando todo mundo. Menos nessa Tizen aqui, dois pontos não sei o que faz. A gente sempre é ela. É. Então você que tá em casa, não reclame mais do streaming. Não. E tenta entender as coisas por dentro. É. Às vezes eu tô dando... Eu vejo nos vídeos, eu tô dando aula e os caras falam, porra, pra que que tu tá ensinando como funciona a internet? Cacete, meu irmão. É muito importante. Tu tá querendo trabalhar... É que nem o cara tá fazendo um curso de mecânico, de automóvel, falando assim, pra que que tu tá falando de injeção eletrônica, porra? É. Eu só quero acelerar. Não, cara, você vai ser um mecânico. Por que que você tem que saber como é que uma rede funciona, como é que um streaming funciona? É. É o teu objetivo de trabalho, cara. É. Por que que você não sabe como funciona... Pô, você trabalha com um computador. Se você não sabe como funciona um computador por dentro, você tá muito errado. É. Ah, não, eu só quero saber de programação. Cara, a programação passa por isso. Passa por isso. Em algum momento, você vai ser cobrado, sei lá, estouro de memória. Mas o que é estouro de memória? Bits, bytes. Quanto que vai caber aqui? Você fica, ai, não acredito que eu tô passando essa matéria. Aí você, depois, você vai ver o porquê. É, porque programação não é só programação, não é só código, não é só escrever código. É a área de negócio, né? Você tem que entender todo o negócio da empresa. Então, até fica de dica, pô, você tá fazendo um processo seletivo, aí você tá indo pra uma Globo da Vida ou pra um banco. Começa a ler, né, sobre o sistema de bancos. Começa a ler sobre, poxa, streaming. Você tá indo fazer entrevista numa empresa que trata de streaming. Aí você não sabe nada de streaming. Três videozinhos no YouTube que você assiste, você já consegue ter uma boa base. Aí você consegue chegar lá, conversar um pouco, entender, né? Então, assim, isso faz muita diferença, porque a gente sempre vai ter que unir o nosso conhecimento técnico, das tecnologias que a gente tem, e meio que conseguir implementar dentro do negócio que a gente tá trabalhando ali, né? Então, ter esse conhecimento faz muita diferença. A gente até brinca, assim, né, quando a gente ir lá na Globo. Pô, não adianta a pessoa só, a pessoa pode até chegar sabendo o gol lá no time que eu trabalhava, mas ela vai ter um tempo ali de adaptação pra entender sobre os protocolos de vídeo, como o streaming funciona a fundo, né? Porque isso vai ser importante pra ela conseguir desenvolver coisas para o streaming, né? Tem gente, Steph, que vai pra entrevista de emprego sem saber o que a empresa que você tá indo faz. É, a pessoa da RH tem que te contar o que acontece aqui, isso que a gente não é possível. A pessoa, tu numa entrevista, você fala assim, o que que faz a empresa tal? Aí você fala assim, boa pergunta, me explica. Você já tá fora. Eu sei bem disso, sei bem disso. Por isso que, né, cria comunidade, porque, cara, realmente, a galera precisa ter esses bizus. Tudo bem, eu lá no início, talvez eu também não soubesse, sabe? Na primeira entrevista que eu fiz, talvez eu também tenha ido, nem me lembro, mas tem tão tempo. Talvez eu tenha ido sem estudar a empresa. Então, por isso que é tão importante a gente, né, começar a pesquisar sobre isso, né, acessar esse tipo de conteúdo pra você não chegar lá e dar de cara na porta, né? Sim. Porque é isso que vai acontecer. Então, assim, muito importante estudar a empresa, fazer perguntas legais, né, isso tudo vai ser importante pra você ir mandando bem nesse processo seletivo, porque eu acho que esse é o ponto principal. Você não vai usar só as suas tecnologias e só código ali, né? Vai ter que unir os dois. E se você não tiver, não mostrar essa visão, hoje em dia as empresas buscam muito isso também, né? Muitas vezes a gente já passou, pô, a gente tem dois candidatos aqui, um sabe muito técnico já que a gente quer, mas, pô, não conseguiu falar direito o que ele faz, não conseguiu mostrar direito o que ele fazia. E aí, outra pessoa que, beleza, ela não sabe essa tecnologia específica que a gente precisa, mas ela mandou muito bem, conseguiu mostrar ele. Tem um potencial grande, né? Tem um potencial muito grande e ensinar o técnico é muito mais fácil do que o comportamental. Sim. Então, as empresas sabem disso e empresa não dá ponto sem nó, né? Uhum. Então, não vou jogar dinheiro fora. Exatamente. Não, e é muito legal que mesmo você tendo ficado bastante tempo numa empresa, né, seis anos que hoje em dia acaba sendo algo difícil, você continua estudando sobre como que o mercado estava funcionando, como se preparar para processos seletivos. Você chegou a fazer outros processos seletivos para testar? Eu lembro que, tipo assim, eu também tive pouca experiência de processo seletivo e uma época eu estava assim, cara, eu vou começar a participar mesmo não querendo sair da empresa, porque quando surgir uma oportunidade que me interessa, não vai estar sendo, tipo, um susto. Uma primeira vez. Porque tem muito a ver com técnica, com prática, né? Com prática. E assim, cada empresa também lida de um jeito, claro, mas a gente vai pegando padrões ali, né? Então, pô, sempre vai ser perguntado isso, faz desse jeito que é legal, até para dar insumos, assim, para os alunos mesmo, né? Ficar mais atualizado. Então, agora, por exemplo, com o curso de Goal, eu fiz essa mudança, comecei a fazer as entrevistas, eu falei, poxa, quanta oportunidade legal. Pum, muda aí. Estou testando aqui, caramba, agora eu quero mesmo. Nossa, que legal, agora eu quero. Então, assim, até para insumo mesmo para eles, né? Trazer, assim, o que está dando certo ou não, dicas do que eu fiz, o que eu não fiz e que foi legal ou não foi. Então, até para isso mesmo, foi importante, né? Nesse processo de dar insumo aí para os alunos também. Você está aí ouvindo esse podcast, está te trazendo várias experiências interessantes, né? A gente está trazendo muita gente legal, mas eu não sei se você conhece o canal onde você está vendo esse podcast. Ele se chama Curso em Vídeo, ele existe desde 2013 e traz vários cursos para vocês. Então, aceita o meu convite. Assiste esse podcast até o final, mas depois, não esquece de acessar cursoemvideo.com ou até mesmo o nosso canal do YouTube, o canal Curso em Vídeo no YouTube e dá uma olhada na quantidade de informação que a gente tem, tanto de hard skills quanto de soft skills, aqui gratuitamente para você. Mas, chefe, você principalmente que tem os alunos, acabou também de fazer uma troca, né? De carreira. Como que você tem visto o mercado de tecnologia, né? Porque a gente tem visto muita gente ainda querendo entrar, mas não está tão aquecido quanto estava antes. Você tem visto aumentar, você tem visto... O que você tem achado do mercado como um todo, principalmente para quem está querendo entrar agora? É, teve o boom, né? Das vagas e aí acabou que teve essa... Muita gente querendo entrar na área. Então, tem a galera que está querendo entrar nessa vibe do seis meses, aprender tudo em seis meses. Vai ser facinho. É, e acaba achando... Fica com essa imagem equivocada, né? Que eu acho que tem melhorado um pouco, mas ainda tem uma galera que vem muito com esse conceito na cabeça. Mas, assim, eu tenho visto muito abrir processo seletivo de estágio. É algo que eu... Eu tenho muitos alunos da comunidade que estão fazendo faculdade e estão conseguindo muito entrar com o estágio. Tenho visto o mercado bem aquecido para essa vertente ali do estágio. O que eu acho muito interessante, eu comecei como estagiário, então, vejo muita vantagem de a gente começar assim. Mas, para a Júnior, também tem ainda as oportunidades, né, gente? A gente acaba que... A galera fica muito falando para mim, ah, a Steffi tem muita vaga de pleno, muita vaga de sênior. Gente, sempre vai ter muita vaga de pleno, muita vaga de sênior, né? As empresas vão querer, claro, a galera com expertise. E isso é importante. Eu acho que uma coisa que pouco você fala é que não dá para a gente montar um time com 10 júniors. Não dá. A gente precisa ter a escadinha mesmo, né? O triângulozão lá com a galera que tem menos conhecimento e a galera que tem mais. Então, é importante a gente fazer essa mescla nos times. Mas as vagas de júnior ainda existem. Eu sempre... Até quando os alunos são aprovados, as vagas, eu sempre acabo postando para mostrar para a galera, gente, ó, existe a possibilidade, às vezes, para a sua transição de carreira, tem muito esse receio. Então, tiveram os layoffs, né, que a galera foi com muito receio achando que acabaram as oportunidades no mundo do TI. Mas tem muito um ciclo também, né? Existe muito um ciclo. Então, teve muito boom na pandemia. Todas as empresas precisaram investir muito em tecnologia. E aí, precisou-se de muitas pessoas, né? Muitas empresas estavam dispostas ali a pegar a galera e treinar muito, né? Teve muita empresa que fez parceria com escolas de programação para conseguir, de fato, fazer essa galera aprender, né? Que precisou ali de uma hora para a outra. Mas, assim, ainda existem as vagas de júnior por aí. Então, não precisam deixar de entrar na área. E é aquilo, quem estava preparado também na época da pandemia que teve o boom, quem se preparou estava, né, no momento certo, ali no timing certo. Quem se preparou, eu tenho essa visão assim, quem estava preparado pré-pandemia, estava pronto, a empresa valorizou muito porque, assim, esse cara não pode sair daqui. Então, vamos aumentar o preço dele. E as outras que queriam eles, falam assim, então, vamos oferecer mais. E aí, isso foi inflando, inflando, e isso é literalmente uma bolha. Assim como a gente teve a bolha lá das ponto com, claro que não foi, né? São bolhas de tamanhos diferentes. Mas é uma bolha que foi assim, bateu a pandemia, ferrou, a gente não consegue abrir o nosso negócio. Vamos para onde? Negócio online. Tá, beleza, eu quero um negócio online. Precisa de quê? Programador. Tá, onde é que eu consigo o programador? E aí, abriu as portas, assim, vem todo mundo, vem todo mundo. Acabou a pandemia, tudo voltou ao normal? Cara, eu tô com 150 programadores aqui. O que eu faço? Eu não preciso de 150, eu preciso só de 30. Então, manda todo mundo embora. É, construir diferente de manter, né? Também, tipo, aí precisamos construir todo o cinema. que o cinema tá rodando, a gente precisa de menos gente aqui agora. Ou teve a galera que entrou na emoção também, e aí, tipo, não eram pessoas que não estavam tão capacitadas pra estar naquela posição. Então, enfim, foi algo, tipo, muito complicado, ainda está sendo, ainda estamos sofrendo os reflexos, mas quando a gente vê os gráficos em relação à quantidade de vagas, você vê que teve um boom, mas continua crescendo, não está diminuindo, só está crescendo num ritmo... Diferente. É saudável, digamos assim, de mercado, não era o que era antes, que foi assustador, né? Eu penso o seguinte, antes da pandemia tinha uma curva. Aí a pandemia foi lá em cima. Agora, ela voltou pra baixo, mas não voltou naquele nível antes, ele tá um pouco acima. Então, assim, é como se essa grande onda não existisse e o crescimento, ele tá constante. É. Eu vejo dessa maneira. É, eu acho que a gente não pode... A gente tem que esquecer um pouco o que aconteceu durante esse período, que foi uma coisa totalmente atípica em todos os sentidos, né? Pra tudo. Então, a gente não pode pegar isso como padrão e usar isso de... Ai, porque não é mais como antigamente. Sim, e nem... Que bom que... Nem é pra ser. Você na tua casa, tu quer a pandemia de volta? Pois é, então assim... Se você tá respondendo que sim, você é uma pessoa muito ruim. Caramba, né? Não queremos. Então, assim, a gente não pode usar aquilo como padrão. E as pessoas ficaram... Aí juntou com aquela galera de internet que falou um monte de besteira. É, aí surgiram os... Sênior de dois anos. Surgiu o pleno de seis meses. É. Surgiu... Em três meses você consegue uma vaga de júnior. Ou surgiu o vendedor de... Eu não chamo de vendedor de curso. Eu chamo de vendedor de promessas falsas. Vendedor de mentiras. Isso aí. E aí é isso, cara. Então, assim, pra galera, eu tô... Eu tô batendo muito isso em palestras, que é o seguinte... Ah, não, vale a pena ainda porque deu uma queda... Tá? Você entende? Você consegue olhar um pouquinho pra trás? É porque eu tenho uma teoria que o jovem de hoje é um pouco mais jovem que vocês tá vendo tipo uma janela aqui. E ele só consegue ver aquela paisagem ali. E não consegue botar a cabeça pra fora da janela e falar assim... Atrás aconteceu isso e, ó, olha o que tá vindo aí na frente. Não consegue. Tá olhando o agora. Então, o agora é o seguinte... Vale a pena eu entrar agora, estudar agora, pra ganhar dinheiro agora? Tô te respondendo, não vale. Se você tá querendo entrar agora, pra ganhar dinheiro agora, não vale, porque você só vai se frustrar. Sem contar que não é sustentável, né? Você tem que entrar agora, botar a cabecinha pra fora da janela e falar assim... Qual é o passado disso aqui? Não é passado pandemia, não. Passado antes de pandemia. Putz, era assim, 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 assado. Vou investir no hoje, vou olhar na janela e assim... Hum, amanhã eu consigo tá ali. Se essa é tua visão, entra no mercado agora. Se essa não é tua visão, você só vai se frustrar. Não acredita dos outros que vão falar assim, dentro dessa janelinha você vai ganhar dinheiro. Não vai. Não vai. Você vai investir em educação. Cara, você contrataria um médico formado em seis meses pra te operar? Pois é. Você contrataria um engenheiro que tem um mês de formado pra montar um prédio? Não vai, cara. O cara está em formação. Então, enquanto você estiver em formação, você tá nesse processo. É. Lá na frente, você vai chegar lá na... Você vai chegar lá na frente e vai ser bom pra você. Mas para de querer agora. Agora é muito difícil pra quem tá começando. É um processo, cara. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla lá no Instagram, enfim, com os meus alunos. Por isso que é também importante você entender sobre a área, ver as áreas que você tem a oportunidade de entrar. Backend, frontend, dados, que é a Mobo. Tem muitas possibilidades. Tem também a parte de tecnologia que não tem tanto a ver com programação, né? Os carros, mas ali de P.O. P.O. Então, assim, design também, né? Hoje em dia, eu aprenderia um pouquinho de design. Eu acho muito maneiro. Você, como boa backend, tem que ser ruim de design. Se não for, você não é uma boa que backend. Não, eu não tô falando que eu sou boa. Falei que eu estudaria. Não, mas não faz isso. A gente faz uma estela feia, né? Lá com sete misas. Tem a maldição. Não, eu vejo a Gi do Space Coding, ela é backend. Ela faz os layouts dos posts dela. Eu falei, gente, mas seu layout é lindo. Como assim você é uma backend que sabe design? Nossa, gente, quando eu fazia os designs dos meus posts, pelo amor de Deus, se rolar o feed lá pra baixo, socorro, muito feio. Mas faz parte, faz parte. Mais uma pessoa que eu odeio. Você, Gi. Brincadeira. Eu sempre quis ter essa visão. A gente trabalha com o Ramon, né? Que é o cara que faz isso tudo. Toda parte bonita. Ah, e o curso em vídeo é tão bonito? Não é culpa minha. É Ramon. Então, assim, eu queria muito. É inveja que eu tenho mesmo. É recalque. Mas, gente, sabe o que você tava falando? Das áreas, né? Então, a pessoa entender as áreas pra ela entender, poxa, eu me identifico mais com tal área ou com outra. E não entrar na área só porque o fulano, meu primo, falou que tal coisa é legal. Então, assim, construir também a sua própria perspectiva, assim, sabe? Sobre as coisas num... Porque senão o Guanabara falou que Python é legal, eu vou começar a estudar Python. A Nina falou que design é legal, dá dois meses eu tô estudando design. A Steph falou que Go é legal, então eu vou começar a estudar Go. Então, senão você fica nessa mistureba e você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então, lembrar que programação, cara, é longo prazo. Sabe? É uma coisa... Eu fico sempre pensando, poxa, se uma empresa pega um estagiário e dá a oportunidade da pessoa ficar dois anos pra depois ela virar um júnior, não é à toa também, né? Se fosse assim, ah, vou virar aqui seis meses e daqui a pouco a pessoa já é júnior porque já tem mais responsabilidade, vou poder cobrar mais dessa pessoa. Então, tem todo um processo ali. A faculdade você faz ali quatro, cinco anos, né? Então, claro que tem várias formas de você aprender, mas assim, pra mim foi muito bom eu ter começado no estágio por isso, assim. Eu tive esse tempo de conseguir, poxa, aprender o que eu precisava pra depois começar ali minha trajetória, né? Como deve de verdade, como você. Não como estagiário você não seja, mas ali, né? Contratada mesmo. Então, ter essa consciência de que, cara, vai ser uma coisa de longo prazo. Por isso que é importante você saber o que você quer e ser algo que você minimamente goste, né? Acho que não precisa amar a programação ser a sua vida. Eu não programo por hobby, sendo sincera. Eu programo porque é meu trabalho e porque é o meu trabalho, sabe? No meu tempo livre eu não faço, porque eu não programo. Então, você pode gostar de programação por ser um trabalho que vai te dar uma vida legal e tal, mas gostar minimamente daquilo ali, né? Pra você conseguir sustentar isso a longo prazo. Não precisa também ser uma coisa que, ah, você nasceu pra isso. Tem que ser a sua paixão. Não necessariamente. Não se coloca essa obrigação, não, porque é complicado. Pois é, e aí cria-se muito essa bolha, né? Dessa coisa de que antigamente, pô, desenvolvedor, aquela coisa quadradão, só no computador, não fala com ninguém. Não é mais assim, né? Muitos anos, não é mais assim. Então, a gente quebrar um pouco esse conceito que a gente tem de programador e entender que, cara, qualquer um pode se tornar programador, mas você vai ter que ter essa consciência de ter que se dedicar, ter persistência. Exatamente, exatamente. Então, eu vejo essa comparação sendo muito acentuada recentemente nos últimos anos com redes sociais, etc. Você olha pro lado, nossa, fulaninho tá fazendo isso e tá se dando super bem. E o que você falou. E olha pro outro lado, pô, meu traninho tá fazendo outra coisa e tá se dando super bem. Então, vou trocar de linguagem, vou trocar de diário, de carreira. Gente, é legal você experimentar, tipo, foi isso. Eu comecei com desenvolvimento iOS, depois migrei pra UX e tal, mas foi um pouco ali na prática, vendo, pô, eu me imagino fazendo isso, né? Esse conhecimento tá me levando pra onde? Aí, eu olhava pras outras pessoas, mas sem esse olhar de tanto, ai, me comparar, vou trocar toda hora, mas essa é uma perspectiva que eu quero ter. Eu sempre fui uma pessoa, né? Na verdade, foi o que eu fui aprendendo, não sempre, mas de olhar pras minhas lideranças e falar, eu me imagino naquele lugar, aquele lugar, parece um lugar interessante pra mim, etc. Porque é pra onde você tá trilhando a sua carreira. Então, às vezes, você só tá fazendo o seu ali no dia a dia, mas você olhar pro futuro e ver, cara, aquilo é um lugar legal pra mim, é um trabalho que eu gostaria de fazer. Então, até pra avaliar se é uma empresa que você quer se manter ou não, se você quer ir pra outro lugar. Então, tá sempre fazendo a sua alta análise, olhando pra você, olhando pela janelinha pras outras pessoas, as outras possibilidades, mas sem esse... É. Coisa de, eu preciso trocar toda hora, eu estou atrasado, enfim, cara, cada um vivendo esse momento de sua vida e experimentando. É o que eu chamo de surfador de pequenas ondas. O cara vai lá, olha a onda do Python, tshhh. É. Aí a onda vai diminuindo um pouquinho, ele fala, não, tá na hora de ir embora e pegar a próxima onda. É. É o cara que chega na empresa e fala assim, vamos trocar a linguagem? É. O cara chega na Globo, chega na Globo e falou, Gol não, vocês já pensaram em Python? É. Por que que sistema tá sendo usado ainda nessa linguagem? É. É, surfadores de pequenas ondas. É, complicado. Não seja essa pessoa. Não seja, não seja... A probabilidade da errada é grande. É. Muito maior do que dar certo. Com certeza. O problema é que pode dar certo. É. E aí, quando dá certo, um exemplo... Essa pessoa é muito mais noticiada. Ele virou exemplo. Ele virou exemplo. Ah, dá sim, dá sim, pô. Eu sempre falo, dá pra ficar milionário fazendo nada? Dá, porque eu contei várias vezes aqui no podcast, não sei se vocês sabem. No meu sexto ano, criancinha, eu estudei com o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho Fenômeno. Ah, é? É. Sério? Isso. E eu era do mesmo grupo dele. Tipo, a gente tinha... Éramos três gordinhos que estudávamos juntos. Eu, o Roberto, que era professor... Que era filho do professor de física e o Ronaldo. O que que era o nosso grupo de estudo? Eu e o Roberto estudávamos pra cacete, fazíamos o trabalho e o Ronaldo ia jogar bola. Então, eu vou dar um conselho? Não estude, jogue bola porque o Ronaldo tá melhor do que eu. Não dá. Você não pode pegar uma exceção e transformar em exemplo. Exatamente. Isso é complicado demais. E isso tá cada vez mais sendo feito. E assim, pode ser que eu... Vou suar velho pra cacete agora e minha barba branca já tá comprovando isso. Há um tempo atrás, essa nova geração, e eu digo nova geração, um pouco depois de vocês. Tem um... Eu não tô tentando lembrar o nome, é quiet alguma coisa. Quiet quitting. Quiet quitting. Que é assim, tipo, é uma tendência... O que que é quiet quitting? Explica aí pra não ficar falando. Você lembra? O que eu não sei, tipo, exatamente. É o conceito. Mas eu acho que é mais pra essa... Voltado pra essa... a pessoa fazer meio que... Só o esperado, assim. O mínimo, o mínimo. Vou fazer o meu sustento. É. Ah, você não almeja ser... Vou fazer nem um pouquinho a mais ali, porque é isso que eu preciso fazer. Você não almeja ser gerente? Não. Você não almeja... Não. Eu quero isso aqui. E o cara não... É que o negócio tá olhando a janela aqui e não vê o futuro, cara. Quando você ficar mais velho, você não vai conseguir o emprego, você não vai conseguir se manter fazendo aquilo que você tava fazendo quando você tinha vinte e poucos anos. É. Então, assim, acho que falta um pouco disso nessa nova geração. Isso me preocupa bastante. Algumas coisas têm me preocupado. Por exemplo, hoje eu entro em sala de aula, eu sempre entrei em sala de aula e falei assim, quem tem computador em casa? Que é a ferramenta. É. Sempre foi muito mais da metade. Desse ano pra cá... Só celular, né? Menos da metade. É. Não, e saíram essas várias notícias da geração Zsirgão no mercado de trabalho. O pessoal não sabe usar um Word, não sabe usar um Excel. Não tem ideia de como funciona um mouse e abrir e fechar um arquivo, porque é só celular. Nina, eu falei, entra nos meus documentos e cria uma pasta. Hã? O que que é criar uma pasta? Na verdade, no celular você não cria pasta. E eu lembro que quando eu comecei a usar o celular, eu ficava assim, cadê minhas pastas? Como é que eu guardo meus documentos aqui? Porque é uma forma diferente de você pensar as coisas, né? É, as coisas estão... Muito daida. Muito daida. Eu queria, assim, a gente falou muito de líder e programador, pleno, sênior, e eu tô aqui raciocinando na minha cabeça, eu acho que eu vou puxar isso, eu nunca puxei isso dentro do podcast, mas é que eu tô com dois expoentes jovens aqui do meu lado. Assim, quando eu comecei na área de TI, a equipe de TI era o seguinte, eu vou relatar e depois eu queria que você explicasse porque pode ser o que um jovem em casa tá falando assim, como é que é um ambiente na Globo, por exemplo? E eu sei que não existe só um padrão mais, existem vários padrões. Quando eu estudava, que eu fiz lá a minha graduação, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como programador mesmo, carteira assinada como programador, muito pouco. Depois eu fui muito mais pra educação. Mas na época era o seguinte, você tinha uma equipe, aí ia seguir, por que surgiu esse negócio do programador dentro de uma jaulinha lá, fechado no mundo dele? A gente não tinha programador júnior, sênior, pleno, não, não tinha nada disso. Era assim, programador. O cara é um programador e tá aqui na empresa há 10 anos, programando. Quando ele passava mais pra cima, ele era o gerente de projeto. Acima do gerente de projeto, tinha um analista de sistema. O analista de sistema era aquele que conversava com o cliente. O programador não conversa com o cliente. O analista vai fazer essa parede. O analista vai lá, faz o levantamento dos requisitos, monta uma série de diagramas que ninguém desenvolve mais, só dentro da faculdade, e entregava aquela documentação inteira pro gerente de projeto. O gerente de projeto olhava, dividia aquilo ali nos módulos e falava assim, equipe de programação, você vai desenvolver esse módulo, você vai desenvolver esse módulo, esse módulo. Hoje em dia já não é mais assim. Como é que ficou mais ou menos a hierarquia hoje no mercado da área de desenvolvimento dentro de uma empresa moderna, vamos dizer assim? Posso começar a falar? Claro, fica uma paz. Tem no meu time, no time que eu trabalhava na Globo, nos dois times que eu trabalhei na Globo. A gente tinha os devs, então aí já com esse nivelamento, né, Stagg, júnior, pleno, sênior. E aí tinha uns especialistas que algumas... Também tem muito disso, né? Cada empresa chama de alguma coisa e isso varia muito, né? Mas aí lá na Globo a gente tem os especialistas, que é como se fosse o staff engineer, né? Enfim, dependendo da empresa. E aí normalmente o especialista seria a pessoa que faria mais essa... Poxa, a gente vai pegar esse projeto grande, talvez a gente divida nessas pequenas tarefas. E aí os outros devs acabam executando de fato essas tarefas, né? O especialista acaba acodando um pouco, mas mais essa questão liderança técnica mesmo, né? É, só... Desculpa te interromper. Se você que tá assistindo o vídeo e quiser saber quem é o profissional, que profissional é esse, assiste o episódio com o Henrique. O Henrique é ex-hostnet, hoje ele tá no Nubank e ele é um desses líderes. Legal, maneiro. E aí a gente tem, pelo menos no meu tipo de agência, o PO, que é Product Owner, né? Que seria ali o dono do produto e aí seria a questão de prioridade. O dono do produto não é o cliente. É, não. É porque a gente pensa assim, o dono do produto é quem contratou a gente, não. O Product Owner é o... Isso. Quem seria... É o responsável. Se der merda, é ele que vai. É o gerente de projeto, digamos assim. Fizeram merda. Quem eu vou pegar? Isso. É o PO. Isso aí. E aí vai fazer ali questão de prioridade. Não, ó, isso aqui é mais prioritário, vamos pra isso. E aí ele que vai negociar lá com todos os gerentes, enfim, né? Mas até então nessa árvore, eu tô fazendo uma pergunta sincera, porque eu não tô no mercado há muito tempo. É, levantar... É, estabelecer requisitos do tipo o que vai ser desenvolvido, como vai ser... Nenhum desses que você citou agora faz ou cada um pode fazer um pouquinho? Cada um pode fazer um pouco, assim. Tem times que tem, por exemplo, uma pessoa focada em arquitetura. Então essa pessoa de arquitetura, ela vai entender o que... Qual tecnologia que a gente vai usar ali pra aquele projeto. No meu time já não tinha isso. A gente era um pouquinho dev, um pouquinho devops, né? Cuidava ali de ferramentas mais assim, operacionais. A gente também tinha os devops do nosso time. Então tinham dois... Tinha quatro, mas é que dois ficavam mais afastados, então ficavam mais dois devops ali junto com a gente. Pra explicar pra galera, o que é o devops? Devops é com... É um dev junto com operações, devops. Então seria uma parte ali mais operacional. Então trabalha demais com tecnologias que não vão exigir tanto de código, mas ainda são tecnologias. Envolve arquitetura às vezes. Isso. Envolve dimensional. Kubernetes, coisas do tipo, métricas. Como que eu vou melhorar o software dentro do meu servidor pra ele aguentar mais streaming? Exatamente, exatamente. Então CPU, memória, essas coisas assim. O devops acaba cuidando mais do que a gente. No meu time a gente tinha mais gente a cultura de fazer um pouquinho disso também, mas a gente meio que ia se virando. Mas tinha quem mandava. Você podia fazer, pode meter a mão, mas tem um cara lá pra tomar cuidado. Tipo assim, oi, então, tentei fazer, mas não deu, me ajuda. Então, coisa meio assim. E a gente tinha uma coordenadora, né? Que seria um SM ali, né? Uma coisa mais focada em gestão de pessoas. Que aí já era mais pessoas mesmo, não mexia tanto ali. na parte técnica. Então, nesse time que eu trabalhava, nos dois times que eu trabalhei na Globo, foi mais ou menos assim. Não sei se a Nina quer trazer, porque, por exemplo, eu não tinha ninguém de design no meu time. Então, a Nina já vai conseguir trazer outra visão. Então, os times que eu trabalhei, basicamente, eles eram focados em três pilares principais, né? Isso de desenvolvimento, produto negócios, né? Que a gente chama de product owner, product manager e os designers. Então, eu sempre atuei transversal em dois times. Eu pertencia a um time de design em que a gente tinha nossos próprios rituais, etc. Alinhamentos, entender como a gente como time a gente poderia se desenvolver. E também atuando especificamente nesse meu squad. Esse timezinho em que tinha eu com mais um, dois ou três designers, que foi o máximo que eu já trabalhei de ter, tipo, meio que quatro designers no squad. mas porque dois eram focados em app e dois em web. Só que tinha muita coisa redundante, então não faria sentido a gente estar tão distante. E aí, desenvolvedores que seja frontback ou se era iOS e Android e dependendo da complexidade do time, entender, precisamos de um data scientist alocado no nosso time ou não? Ou precisamos de um ex-researcher alocado no nosso time ou não? Ou se são times separados e que a gente vai chamando sobre demanda? Então, quando eu trabalhei um tempo no G1, era importante termos uma data scientist para a gente. Porque era algo que a gente lidava muito com dados, então fazia sentido. Mas sempre era isso. Aumentava um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas sempre atuando muito, né, eu como UX designer, designer de experiência do usuário, sempre muito com a área de produto. Como os devs acabam costumam sendo mais em quantidade, já teve time que eu era a única designer do time. Então eu falava, gente, eu vou duplar ali com a pessoa de negócios para a gente conseguir ter uma troca. Mas é isso, depende muito. Tem time que são gigantescos, tem time que não tem designer, só tem galera ali de programação. Mas enfim, acho que sempre acaba tendo alguém de negócios para direcionar. E aí, em relação a decisões, acabavam sendo muito as lideranças técnicas. Então, no time que eu trabalhava que era de app, tinha um especialista iOS e um especialista Android que iam conversar, iam definir todos os requisitos, o que deveria ser feito, o que a pessoa de back-end precisava entregar para eles para a gente continuar desenvolvendo a solução. e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei trocar muito. Então, eu falava, gente, estou fazendo aqui, eu não mostrava só no final. Isso daqui está fazendo sentido, a gente pode seguir esse caminho, porque senão eu não fazia um trabalho gigantesco e depois entender que aquilo não poderia ser feito. Então, acho que ter essa troca ali dentro do time mesmo sendo diários diferentes foi o que realmente fez os times deslanchar, sabe? É, porque muda, muda bastante mesmo. E se nesse momento você está na tua casa e fala assim, não, mas a minha empresa ainda tem analista de sistemas, ainda tem, tem umas que ainda tem, né? O modelo lá de o cara fazer a documentação toda lá em UML, aquele negócio, ainda existe, mas isso é uma tendência cada vez menor e o que eu percebi é, tipo, cada um vai tendo o seu ponto específico e todo mundo consegue botar a mão, mas tem o cara lá que manda e fala, não, isso aí não, porque eu defini que não, né? Talvez a galera está estranha pensando aqui em dev que eu lembrei agora. Tem gente, por exemplo, perguntar, seu time não tem QA, que é uma parte mais de qualidade, né? Enfim, de teste ali. No meu time, por exemplo, não tinha. Então, a gente mesmo fazia os testes ali unitários no código, testes de integração e quando tinha alguma aplicação muito específica nova que a gente precisava fazer, assim, um teste de carga, que era uma coisa muito grande, aí existia um time na Globo específico que tinha um monte de QAs e eles ajudavam a gente a bolar esse teste. Eles não estavam na squad ali, eles estavam, eles eram uma galera, tipo, desentope minha pia aqui. Você não vai contratar um cara pra ficar assim, ó, você senta aqui, você me apia a entupir e você vem aqui dizendo. É sob demanda. Não, entupiu, tu chama o cara, ele vem, desentope e vai embora. Exatamente. Tem solução que faz sentido ou não? Quando eu trabalhei focada em pagamentos, plataforma de vendas, a gente devia ter, tipo, em 5, 6 QAs. É. Porque tinha muita coisa que podia dar errado de cobrança de tal, tinha que testar tanto fluxo, precisava de pessoas de QA ali. Então, assim, é isso. Depende, né? Depende. Muitas perguntas têm, às vezes, depende. A galera fica um pouco frustrada às vezes, mas depende. Cada empresa tem sua realidade, né? E vai, e acredita, daqui a 15 anos vai estar tudo diferente. Vai estar tudo mudando, é. Eles vão falar assim, na minha época que era bom. Não, cara. Eu gosto muito mais desse modelo novo. Tipo, cada um pode, claro, você não vai falar assim, ah, não, eu sou júnior e eu vou propor mudanças. Não, não, não. Você é júnior, você é pedreiro. Não estou desmerecendo nem o júnior, nem o pedreiro. É. Que fique claro. Por que pedreiro? Você vai chegar numa paredinha, vai chegar num montinho de tijolo, vai pegar o seu tijolinho e a sua tarefa é assentar aquele tijolo. Você assentou o tijolo, parte pro próximo tijolo. Hoje, o que o júnior faz? Ele vai lá, vê as tasks que ele tem que fazer. Ele pega aquela task que é o tijolinho dele e assenta no sistema. Depois parte pra próxima task. Que já tá planejada, alguém já entendeu qual que é o melhor tijolo, qual que é o melhor, né? Tudo que você vai usar ali. Onde que eu tenho uma pilastra. Exatamente. Você tá ali só botando tijolo. Exatamente. Ah, mas eu não quero ser programador assim. Então você tem que evoluir. Você vai ter que começar a ser pleno, depois ser sênior, porque aí você já vai começar a ter a visão mais macro do negócio e você vai evoluir. Não adianta querer ser pleno em seis meses. Não adianta ser sênior em dois anos. Não tem isso, cara. É que as pessoas têm o sonho, vendem-se sonhos pra esse cara. E aí o cara fala, não, eu vou chegar e eu vou ser sênior. Tem gente que fala assim, eu quero ser sênior e nem sabe o que um sênior faz. Às vezes nem vai gostar de ser sênior e fala, eu quero continuar botando meu tijolinho. É isso aí. Eu não quero resolver esses pibinos, não. É isso aí. E acredite, cara, tem gente botando tijolo até hoje. Tá os seus seis anos de experiência, tá lá os seis anos botando tijolo e tranquilo. Vou continuar botando tijolo aqui e tá tudo bem. Então cada um tem o seu plano de carreira. Exatamente, exatamente. Eu não sei se as pessoas se magoaram comigo de eu ter chamado elas de pedreiro, mas... É só um paralelo, gente. Só uma analogia, né? É uma analogia. Pra gente conseguir entender. Quais habilidades, assim, você acha importante, principalmente pra quem tá começando? E aí pensando um pouco, assim, na sua trajetória, que você acha que permitiu que você se destacasse, que você se desenvolvesse, que as pessoas fossem notando o seu trabalho. O que você acha importante nesse mundo em que tudo é que a gente tá falando, né? Do agora, do imediatista, do eu quero em seis meses conseguir estar empregado. Boa, acho que posso falar de duas coisas. Uma que a gente já falou um pouquinho foi comunicação. Acho que isso que me ajudou muito a entrar no mercado. Que isso é importante também. A gente precisa pensar em como entrar no mercado, né? Pra depois se destacar lá dentro. Mas pensando em como foi a minha trajetória pra aprender a programar mesmo aquele iniciozão que foi meio paudeira. Foi, cara, eu sou muito persistente. Então, assim, eu sempre tive muito esse foco de longo prazo mesmo, que eu acho que como a gente tava falando, que é o que tá faltando, né? Da galera que tá achando que vai ser do dia pra noite e que não é. Então, cara, muitas vezes eu ficava quebrando a cabeça no final de semana estudando, porque a galera que entrou comigo já sabia pra caramba programação e eu não sabia. Então, eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, eu não me limitei, digamos assim, aquelas seis horas ali do estágio pra estudar. Eu chegava em casa não querendo romantizar, jornada absurda de estudo. Mas, assim, em algum momento a gente desequilibra um pouco os pratinhos e depois a gente, né, dá uma equilibrada melhor. Mas, no início, eu levava o notebook pra casa do trabalho. Não tinha o meu notebook, na época eu não tinha. Na época eu estudava com o notebook do computador da faculdade. Então, às vezes, quando eu comecei a poder levar o computador do estágio pra casa, eu ficava estudando em casa com o computador do estágio e fui fazendo ali o que dava, sabe? Estudando ali é mais do que eu tinha o dever, digamos assim, da época do estágio ali, as seis horas de estágio. Mas porque era necessário. Eu tava um pouco atrás das pessoas e tive que correr atrás. Então, muitas vezes pensem em desistir. Acho que isso é legal de falar, porque a galera acha que... Nossa, se eu tô tendo dificuldade, tô aqui pensando em desistir porque a programação não é pra mim. Cara, é complexo, é difícil. Então, em algum momento a gente fica meio cambaleando ali, pensando se é pra mim ou não. Eu que fazia, eu ainda fazia faculdade de telecom e estudava programação. Então, eu, em um momento ali, não me lembro exatamente quando, mas bem no início do estágio eu até pensei, putz, fiz a escolha errada. Comecei a fazer outros processos seletivos pra vagas de telecom. Passei pra uma vaga de telecom numa empresa legal, o salário era maior, eu me lembro. Mas eu falei, não, cara, aqui eu tô aprendendo pra caramba, eu tô quebrando a cabeça pra caramba, eu tô me ferrando pra estudar, mas tá sendo, eu tô crescendo. E às vezes eu via galera que fazia estágio de engenharia da minha sala, a galera fazia umas coisas que eu não gostava muito e ali, por mais que eu estivesse me ferrando, quebrando a cabeça, eu tava aprendendo, sabe? Então, eu focava bastante, sempre foquei bastante em aprender, por mais que eu tivesse que me ferrar por um tempo e muito persistente, cara, não vai ser de primeira, talvez na segunda, talvez não vai ser na terceira que vai dar certo, mas na quarta, na quinta, né? Então, essa caminhada dando errado é importante pra lá na frente dar certo. É porque as pessoas olham o agora. Exatamente. Ah, nossa, ela é programadora, nossa, trabalhou na Globo, tá indo pra outra empresa, nossa, eu quero isso. Tá, mas foram cinco, seis anos de caminhada. Por que você acha que pra você foi seis anos e pra ele vai ser seis meses, um ano? Pois é, e isso também é preocupante. Eu sempre bato muito nessa tecla lá no Instagram, inclusive, pra galera não ficar com essa impressão. E lembrar que, cara, eu sempre falo muito do meu início, ó, ficava ferrada, pensei e desistia, era difícil pra mim no início também, não tem problema, você ter dificuldade no início. Às vezes a pessoa fica... Às vezes tem até uma galera que fala besteira na internet, eu fico chateada, né? Nem por nada, não. É porque isso às vezes estimula quem tá começando achando que, ah, não é normal você ter dificuldade. E é normal, gente. É uma coisa complexa. Então, assim, foi importante pra mim no início eu ter muito essa cabeça de longo prazo e ser persistente, sabe? Porque senão, cara, a gente fica pelo caminho, não tem jeito. Tudo na vida, né? Se você não persistir, você abriu mão daquilo ali. E faz parte. Então, assim, é que esse negócio tem que acabar mesmo. O jovem tem que acabar, esse negócio... O jovem tem que acabar. Não tem que acabar. Mas é isso, cara, é essa mentalidade, a gente bate muito aqui no podcast várias vezes. Bate. Ah, não, você repetiu isso, você falou isso com fulano, com beltrano. É porque... É que tu falou. Certas coisas precisam ser ditas. É. Ah, não, mas isso é óbvio. É óbvio pra você. Pra maioria das pessoas, ela estaria acreditando. Tem um monte de gente acreditando que vai ganhar muito dinheiro no jogo do tigrinho. É. Não, mas meu primo ganhou dinheiro pra caramba. Mentira, cara. É. Então, assim, tipo, é venda de sonhos. Sempre teve, né? Tem uma frase antiga que eu gosto de usar, que é, tipo, na corrida do ouro, quem mais ganhou dinheiro foi quem vendeu pá. É. Não foi o cara que foi lá e pegou, cavou e achou ouro. Não, não. Foi quem tava vendendo o sonho de pegar ouro. É. Então, tipo, isso acontece até hoje. É aquilo que você falou. É cíclico. É. É na história. Em algum momento vai ter alguém vendendo um sonho pra você e você acreditando nesse sonho e pagando mais do que deveria e entrando nessa... E ainda tem a internet pra dificultar essa trajetória. Porque aí, até por isso que eu tô aqui nesse ponto do Instagram. A galera vê hoje, aí chega lá, o setup maneiro, né? Pô, computador, monitor, cadeira maneira. Pô, o setup agora vai virar sênior e quer meus resultados. Mas será que tá disposto a fazer o que eu fiz, né? Pra chegar até aqui, então... E às vezes tem que fazer até mais. Exatamente. Às vezes dá pra fazer menos. É. É, a barra quando eu entrei, né? De processo seletivo era muito mais simples do que é agora. Só que quando a gente vem pra cá e conta a nossa trajetória, a gente conta numa... numa cronologia com uma linearidade. Sendo que na época não foi com essa linearidade, né? Sim. Não, e eu, por exemplo, essa coisa de... Nina comentou de processo seletivo. No início, caraca, eu fiz... Me inscrevi, sei lá, em 200 processos. Ninguém chamou, né? 30 falaram comigo, 10 eu fiz a segunda etapa e 1 eu consegui o sim. Então, assim, tem que ter essa ideia também de que, cara, os nãos vão acontecer, você vai dar com a cara na porta muitas vezes, mas a gente precisa continuar tentando, né? Tem muita gente que acha que fiz 3 processos, deu errado, não vou conseguir. Calma, gente. Calma. A maioria das pessoas que vocês conhecem hoje que estão aí na área fizeram muitos processos até conseguir o primeiro sim, né? Então, tem que também ter essa consciência de que dessa persistência, eu acho, de que, cara, não só nos estudos, mas também nesse ingresso no mercado que hoje em dia, o que Nina falou, tem muito mais gente querendo entrar, com certeza. Mas também não criar muito essa coisa na cabeça, isso é uma coisa que eu vejo muita galera falar, quero até saber a opinião de vocês, mas assim, de, ah, querem as pessoas prontas de estágio, de, né, Júnior. Então, para estágio, pelo menos, a gente olhar as grandes empresas e isso é uma coisa importante falar, porque às vezes a galera fica com medo de se candidatar em grandes empresas, achando que vão exigir para caramba e muitas vezes são os estágios nas grandes empresas que são os estágios com menos requisitos, que estão dispostos, que tem gente, que tem pessoas ali para formar outras, sabe, que tem um time maneiro que consegue abraçar um estagiário. Então, quebrar um pouco isso também, de que só em empresas pequenas você pode começar a sua carreira. Porque eu vejo muita gente com esse medo e isso é um grande erro, é a pessoa ficar se candidatando às vezes em empresas pequenas que muitas vezes precisam ali contratar uma mão de obra barata como estagiário, mas as empresas grandes você não se candidata por medo e às vezes era uma oportunidade legal. Então, ficar atento a isso também, porque isso, eu vejo muitos meus alunos cometerem esse erro e isso é uma coisa que... De nem se inscrever, né? Exatamente. Eu digo que você não pode abrir mão de nada quando você está precisando. Você não pode nem ser esse cara que... Não, então eu só quero... Não pode ser nem esse... Só esse cara ou o cara vai falar assim, eu só vou se for para o Google. É. Eu vi a Nina no Google semana passada. Tem que ser flexível. Só vou se for para o Google. Menos que isso, eu não aceito. Eu já vi isso. Eu estou estudando para caramba, estou me dedicando, é Google para cima. É. Tá complicado. É isso aí. Ah, mas não tem oportunidade. Você não tem a oportunidade que você quer. É. Você tem que cavar ela. Isso pode demorar tempo. Um exemplo que eu gosto de usar é o exemplo disso que você está assistindo aqui agora. O curso em vídeo, ele começou em 2012 na minha cabeça. Para eu começar o curso em vídeo, eu larguei um emprego, um dos meus empregos, e comecei a produzir sem o objetivo de ganhar dinheiro. Eu larguei esse emprego por quê? Porque eu precisava de tempo para gravar. Então eu tinha que me dedicar. Aí eu larguei o emprego porque eu trabalhava mais longe. Nesse emprego, ele falou assim, cara, não acredito que você vai largar o emprego. Falei, cara, eu preciso de um tempinho para me dedicar ao projeto que está na minha cabeça, não sei o quê. Não, não faz isso. Tenta fazer em paralelo. Falei, cara, eu já estou tentando fazer muita coisa em paralelo. Eu preciso largar aqui para poder ir. Você é burro, que não sei o quê. Fui na sala dos professores onde eu trabalho até hoje, na instituição que eu trabalho, conversando com um colega. Pô, que legal, você está criando as aulas de graça, não sei o quê. Cara, você é burrão, cara, você está fazendo de graça o que a pessoa poderia estar te pagando. Você podia estar ganhando muito dinheiro. E eu não ganhava dinheiro com isso. O curso em vídeo para ele me dar o primeiro dinheiro, o primeiro tostão que eu ganhei, ele levou dois anos. Então é isso que você falou. Você está... Ah, eu quero ter um canal do YouTube com dois milhões de inscritos e tem não sei o quê. Você está disposto a fazer o que a gente... Não estou falando... Hoje, se bobear, é até mais fácil, né? Dependendo do nicho. Mas é tudo a dedicação, persistência, falar assim, caraca, eu vou desistir. Eu vou desistir agora. Já era. Não, não. Vou tentar, vou dar mais uma chance. É isso aí. É isso. Todo dia você vai acordar e vai falar assim, eu vou desistir. É. Aí você fala, não, não. Vamos lá. Qual é o meu objetivo, né? O que eu estabeleci de meta? Porque até quando você... Você falando de persistência, eu lembrei agora, se alguém perguntar o que eu mais fazia na faculdade, era estar na biblioteca. Eu estava todo dia na biblioteca estudando. Por quê? A maioria das pessoas tinha feito curso técnico em programação. E eu entrei na faculdade de computação falando, vou aprender a programar lá. Vai ser facinho. Então, as aulas, a barra era acima, né? Já contavam com um certo conhecimento que eu não tinha. Sim. Então, era isso de, vou desistir, isso daqui não é pra mim e os meus pais me incentivando muito, mas você não quer isso e tal. Eu falei, quero. E aí, eu fui correndo atrás. Eu morava na biblioteca, eu puxava amigos pra estudar comigo, criei grupos de estudos. Eu falei, eu vou correr atrás. Era fácil? Não era fácil. Tipo assim, eu chegava em casa chorando, minhas notas não eram boas no início, mas foi o que me permitiu conseguir chegar onde eu queria. Mas é isso, é o que a gente não vê por detrás dos planos. E eu vou puxar só um negocinho aqui, só quero fazer um parênteses. Você, no dia que você veio aqui, a gente, o Cauê mesmo falou, caraca, a família é impressionante. Você tinha a base da família. Sim. Inclusive, seu João, né? Isso, cara, que memória. Eu fui na sua casa. Verdade, verdade. Cara, seu João, seu é um cara, gente boa, ponta firme. Um abraço pro senhor. Gente boa. Você falou, a base, eu também tive uma base familiar muito grande. Como foi no teu caso? Teve alguma diferença ou era tipo... Não, meus pais sempre me incentivaram muito a estudar, sim. Mas também tive pessoas, assim, por exemplo, tem um tio que ele já trabalhava com programação. Na época, quando eu comecei a fazer, eu nem sabia que ele... Pra você ter ideia, né? A pessoa jovem, ela meio sem noção, às vezes. O jovem tem que acabar. É, a pessoa jovem e depois que eu fui me tocar, que esse meu tio trabalhava com programação e eu até achei umas fotos minhas depois assim, pequenininhas. Ah, que legal. No computador dele com os livros atrás de rede, engraçado. Então, também era uma pessoa que também me inspirava, também me ajudava, assim, poxa, é uma opção aqui pra mim, né? Então, ele me ajudou bastante também quando eu tava tendendo ali o curso que eu ia seguir, né? Coisa de faculdade, meus pais não fizeram faculdade, então, ele era uma pessoa que já tinha mais essa... Teus pais fazem o que? Meu pai trabalha com a família dele, com o pai dele e minha mãe é mãe, tô dentro de casa. Então, acaba que ele foi muito uma... uma inspiração mesmo pra mim, né? A pessoa tinha trilhado esse caminho e me ajudou ali a trilhar essa trajetória, mas meus pais também sempre me incentivaram bastante a estudar, sempre foi uma coisa importante, então, poxa, educação e tal. Então, com certeza, isso é bem importante. E agora eu tenho uma irmã 13 anos mais nova, então, tomara que a gente consiga aí também, né? Inspirar ela um pouquinho. Sempre mostra assim os Instagrams das meninas de tecnologia. Mas ela demonstrou algum tipo de interesse, né? Ainda não sabe o que quer, tá? No segundo ano do ensino médio, tá ainda tomando a decisão, mas eu sempre mando aqui, que legal, design, a Nina manda, eu sempre mando, mando a Nina, mando as outras meninas, eu falo, cara, é uma opção, porque é importante a gente mostrar, né? Que isso é uma opção pra elas também. Sim. É, é muito engraçado com esse negócio de exposição na internet, né? Querendo ou não, a gente tem. Minha filha nasceu, nesse momento que eu tô gravando, ela tá com dois mesesinho, tá prestes a fazer três, e a galera tá assim, ela vai ser programadora? Ah, gente, calma! Você vai exigir que ela aprenda a programação? Você tem que forçar, é... Gente, aquele livrinho HTML for babies, é muito bom! Eu vou te falar que eu já procurei pra comprar. Cara, os memes com esse bebê vendo esse livro é muito engraçado. E aí, assim, tipo, as poucas pessoas que eu respondi, né, foi em evento, né? Ah, é tua filha! E vai ser programadora. Falei, cara, eu vou te dizer duas coisas que minha filha vai ser. Ela vai ser educada e ela vai ser feliz. Isso eu vou exigir dela. Ela vai ter que ter educação, ela vai ter que respeitar as pessoas, independente de onde vende, do que faz, de onde esteja. É... Vai ter o faxineiro, ele vai dar bom dia pro faxineiro, como é que tá teu dia, explica, como a gente faz. Eu faço isso hoje. E ela vai ser feliz, porque ela tem que ser feliz, porque a gente tem que ser feliz. Então, assim, se ela vai querer ser programadora, se ela vai querer seguir a área, cara, se ela quiser, vai ser muito feliz pra mim. Mas eu falo assim, pô, pai, não quero. Tranquilo. Porque eu tinha, na minha família era assim, vai ter que ser médico ou funcionário público. Não aceito nada diferente disso. Eu falei, não, não, eu quero programação. Não, essa área não é pra você. E aí eu tinha um tio, não era nem programadora, físico nuclear. Caramba! Tinha ou não? Ele ainda é. Aham. doente, doente, maluco, maluco, toca na cabeça. E ele falava, porque ele é físico nuclear, e academicamente tinha muito programador ajudando ele. E tinha uns cálculos malucos lá pra fazer, negócio de radiação. Ele falava, cara, isso tudo é computador, é programa, e não sei o quê. E ele me convenceu assim, tu gosta de videogame, tu gosta de desenhar. Cara, aprende a desenhar com videogame, e é programação que tu tem que aprender. Eu falei, isso é programação. E eu fui pra isso. Então assim, o que eu gosto assim, o que eu queria puxar era o seguinte, você tinha a sua família estabelecida, a Nina tinha a sua família estabelecida, a minha também, família, graças a Deus, é junta, todo mundo unido até hoje. Mas se você não tem isso, se a galera em casa não tem isso, talvez seja interessante você procurar alguém pra você se basear. Ter uma base, ter uma inspiração, falar assim, caraca, eu quero, como você falou, eu quero me ver naquela pessoa ali, eu quero ser aquela pessoa ali. Você não pode perder isso no seu coração. Você não pode falar assim, não, 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 parei aqui. Tô de boa, minhas contas, eu trabalhei com um professor que era assim, minhas contas são 5 mil por mês. Tô ganhando 5 mil? Tranquilo. Falei, não, cara, não tô falando pra você ser ganancioso e querer milhões, mas reserva de emergência, investimento, seu futuro, você não sabe se vai perder o emprego hoje ou amanhã. Então assim, não seja esse tipo de pessoa. E se você não tem a base familiar, infelizmente, se você não tiver essa base familiar, busque uma base em alguns outros, em exemplos bons. Cuidado na hora de escolher os exemplos. É, isso é importante. Porque hoje em dia, eu até ia falar isso também. Internet nos dá essa opção de ter pessoas que a gente se inspire, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, também ter esses exemplos ruins. Então tem que dar uma filtrada, né? Mas assim, e lembrar, cara, o que a gente posta e tal, você vê a gente agora, né, Nina, que vai na barra também, mas aí já tá, tem outro patamar, mas assim, vocês estão no patamar, no Instagram, vocês estão no patamar muito acima do meu. Mas ver assim, que teve uma trajetória por trás disso, né? Não achar que é só isso aqui, né? Não focar nisso, claro, querer esse resultado, mas saber também que vai ter toda essa trajetória, ter essa consciência, né? E não, porque aí senão você fica nessa coisa do querer eu agora, e aí entra nesse ciclo, e aí não vai dar certo. A gente conversou muito com o Paulo, o psicólogo, quando ele veio aqui, Paulo, o psicólogo, eu tô doida pra ver esse episódio. O nome dele é Paulo, sobrenome o psicólogo. O psicólogo. E a gente falou, falou muito disso, do mal que tem feito pro cérebro das pessoas, abrir o Instagram, ver fulano feliz, ver fulano viajando, ver fulano, só que ele não vê esse seguinte, tipo, a Nina, a Steph, acabaram de viajar, chegaram, eles ainda estão recuperando o atrasado, estão trabalhando pra caramba, não é assim, viajei agora, depois eu vou viajar de novo, depois eu sou milionária, eu vou, minha vida vai ser viajar. Não, cara, é porque na verdade, quando a Nina ou quando a Steph acordam mal, ela não vai falar assim, oh gente, eu tô mal pra caramba, olha, hoje tá um dia péssimo, tem dias bons, tem dias ruins, tem momentos bons, tem momentos ruins, só que a gente tem a tendência só mostrar coisa boa, 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 boa. E aí a pessoa que tá do outro lado, tá vendo só bom, 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 todo mundo tá bem, só eu tô ruim, né? Mas eu tenho dias ruins, eu tô em dia ruim. Como que pode a Nina tá toda lá feliz, viajando na Nubank, fico com inveja de tudo. No Nubank lá. Foi linda aquela viagem. Maravilhoso, parabéns, parabéns, de verdade. Não é inveja ruim, não. E assim, tipo, ai meu Deus, a vida da Nina deve ser um paraíso. Não, cara, a gente vê que ela rala. Todos os problemas familiares, tudo que tá acontecendo, porque eu acho que a gente não tá noticiando. Então assim, você não está vendo, a vida não é um conto de fadas, a vida talvez... A vida não é um Instagram, né? Talvez aquela janela esteja só te mostrando felicidade, mas tem tristeza, tem angústia, tem um monte de coisa que tá ali embutido. Eu não quero transformar meu Instagram nisso, entendeu? Então, fica essa dica. Estamos nos encaminhando pro final, e se você já é um ouvinte assíduo, sabe que o final demora uma hora e meia. Brincadeira, não é isso tudo não. Você tá olhando a barrinha aí, não vai ser tudo isso. Meu Deus, minhas férias, eu vou gravar o podcast de todo dia. Um beijo, Vilela. Vilela é isso, vai terminar, são seis horas de podcast, ele falando três horas, fala assim, estamos caminhando pro final, dura seis. Não quero isso. Mas se deixar, ele fica falando aqui, né? A gente já tava, você não tem noção do quanto a gente falou antes. Falou antes. Pois é. Vamos lá, perguntas finais. Primeiro, qual você considera que é o seu superpoder? Que é aquilo que você consegue fazer num dia bom, já que acabamos de falar de dia bons e dia juinte, você consegue fazer bem, estando bem e também estando ruim, você faz bem. O que que viu? Tá, então, acho que a gente pode falar do que a gente já falou bastante aqui, da persistência. Persistência. Porque você tem que ser persistente no dia bom, principalmente no dia ruim, né? É o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, criar assim, essa disciplina, criar esse hábito de estudar, enfim, acho que essa persistência me ajudou bastante, não só na programação pra outras coisas também, mas acho que é um poder importante aí. importantíssimo. E aquilo que ninguém tira de você, né? É. A sua persistência, a sua questão de fazer acontecer os seus estudos, o seu conhecimento. É. E às vezes tem a galera que tá lá, né? Falando que não vai dar certo. Quando eu migrei, muita gente falou pra mim que não, não vai dar certo, é melhor você ter ficado em engenharia. Quando eu criei o Instagram, muita gente falando que não vai dar certo. E aí você fala, não, vamos, vamos aqui. De bloquinho em bloquinho a gente vai chegar. E é isso aí. E é importante também, vai ter dia que você vai falar assim, não, desisto. É. Não, eu não quero mais ser Instagram não, não quero mais ser dev, acho que eu vou, não sei, vou ficar um tempo, um ano sabático. Às vezes dá, às vezes bate. É, porque a persistência não é uma persistência incondicional. Sim. É alta performance e persistência. Tem a programação de alta performance, eu acho... Cara, que é um escravo pra sempre, né? Tem que trabalhar muito pra mim sempre, né? É. você vai ser persistente, mas entender que você é humano, né? Sim. Isso é importante. Tem dia e esses dias bons e ruins, principalmente nos ruins, né? Acho que isso é o mais importante. Talvez até tenha mais dias que você não esteja tão bem e não com tanta vontade do que nos bons, né? Sim. Mas esses dias bons, esses dias ruins vão ser importantes pra gente construir o que a gente quer. Exatamente. A vida, não tem aquela coisa, a vida não é um morangu, a vida não é um campo de caramba. É até o negócio dele. Eu acho muito engraçado, eu nunca lembro a frase certa, mas eu acho engraçado e é bem isso. É isso, é a realidade. Outra coisa que a gente pede é o seguinte, até três pessoas que podem sentar aí e trocar experiência comigo, que tem uma trajetória legal, que tem alguma coisa pra contribuir pra galera que tá assistindo. Tá. A gente falou sobre coisas importantes, acho que valores, né? E que eu acho legal aqui da gente trazer. Vou sempre citar mulheres, não tem jeito. Tá certíssima. E três mulheres incríveis que talvez a galera conheça aí também, mas acho que a Bia, do Bia Codes. A Bia sempre... Não conheço. A Bia, pô, incrível, acompanha ela, ela é genial, assim. Inclusive, estou trazendo ela pra dentro da comunidade dev completa também, que ela sabe muito de front. E ela tem muito essa coisa de, cara, estudar pra caramba, e é isso, não é fácil. Eu acho isso muito importante em quem tá produzindo conteúdo hoje, quem quer ensinar pessoas a programar. Então, Bia tem uma história muito legal que eu vou deixar ela contar depois se ela vier, mas como ela entrou no mercado, como ela fez pra se inserir no mercado, eu sempre amo quando ela conta essa história. Então, acho que é uma trajetória legal de trazer aqui. A Anne, do Tec Anne. Cara, a Anne também tem uma trajetória legal de migração e de saindo de dev pra carros de liderança. Então, E ela começou em design, foi pra programação e tá como manager, né? Isso. Então, ela tem várias ali, sabe, nuances. Então, ela passou por... É o Nina invertido. Quando eu vi, eu falei, opa, high five, a gente passou e foi assim, ó, trocaram, né? Então, é uma trajetória legal também que eu acho muito maneiro. E a Mi, cara, não pode deixar, não posso deixar de citá-la do Explica Mi, arroba Explica Mi lá no Instagram. Eu tô falando tudo do Instagram, tá, gente? Que é onde eu mais faço. Depois a gente bota na tela, tá tudo certo. Mas a Mi também, cara, ela é genial, assim, ela é incrível. Machine Learning, Inteligência Artificial, ela é Google Developer Expert. Eu fico olhando pra ela e falo, cara, você é fera demais pra não falar outra palavra. Porque, olha, ela é demais, assim, sabe muito. E é uma pessoa que você conversa com ela, cara, sobre tudo, assim, é muito leve, é muito legal. Então, três mulheres incríveis que eu vou amar assistir aqui se elas conseguirem comparecer, participar. Se esse teste der certo, se elas vierem, você vem também. Por favor, me chame, eu vou amar. Tô aqui por perto. Estamos no Rio de Janeiro sempre, meu sotaque não mente que eu sou carioca, né? Nem mesmo. Essa partiu do meu sócio, do meu querido amigo Cauê. Ele falou assim, agora, nesse momento do vídeo, não tem mais ninguém vendo. Todo mundo foi embora. Tá. E eu gosto, e eu quero que as pessoas que estão aí mostrem. Que palavra ou frase eles devem comentar aqui agora, botar nos comentários do YouTube pra mostrar, eu tô aqui. Tá. Uma frase que eu falo bastante lá no Instagram, que é um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Um pouco todo dia. Você faz um pouquinho todo dia. Tem essa persistência que qualquer coisa, não só programação, mas acho que pra vida. Você quer se alimentar melhor, se exercitar, enfim, aprender algo novo. Acho que esse pouquinho todo dia que vai fazer você chegar lá, então. Eu acho que a chave da persistência é essa, vou usando uma palavra da moda, que já nem mais é da moda, do mindset. Esse mindset parte daí. Essa palavra ficou um pouco esquecida, né? Mas acho que é legal a gente voltar com ela. É, eu acho que vai chegar uma hora que vai voltar a moda ciclos. É, ciclos. E assim, é muito louco porque já passei por várias pessoas que vêm conversar comigo, ah, eu quero ser produtor de conteúdo. O que eu preciso? Começar. É. Ah, mas é que eu não tenho a câmera certa, eu não tenho a luz certa, vai com o que você tem. Eu não tenho uma TV pra botar, eu não tenho microfone. Cara, eu comecei com uma GoPro que só ligava por meia hora, ela desligava com calor. Uhum. E comecei assim, aí veio a possibilidade de melhorar. Então, é isso, é o pouquinho todo dia. eu faço o que dá, eu não faço o meu melhor. Isso aí. Ah, eu quero só fazer se estiver perfeito. Não vai começar nunca. Não tem como. E tem aquela frase também que é famosa, né, que se você começa antes de estar pronto, porque se você esperar você tá pronto começar, você tá atrasado. Nunca vai. Já era pra ter começado muito tempo e talvez você nem comece, porque você dificilmente vai se sentir preparado pra começar alguma coisa, parece que ainda tá numa vaga, né, pra fazer uma entrevista. Então, tem que começar antes de se sentir pronto, porque se sentir pronto dificilmente a gente... você vai ficando pronto, é. É. Quando que vai... Guanabara, quando é que você se sentiu completo, pronto? Não sei. Acho que vai ser... Não joguei, né? Acho que é daqui a uns 5, 6 anos. E talvez não aconteça. Só joguei pra frente. É. Empurra com a barriga. É. Temos voz do além hoje? Quem é o... É o Kevin aqui. Aí, Kevin de novo. Tem pergunta aí pra... Bem. Vocês falaram muito de inspiração, né? Vocês servem muito de inspiração pra mulheres. e eu queria saber o que você tem a dizer pra uma mulher que entra agora no mercado de TI. Ver só homem, homem se depara com frases do tipo TI não é coisa pra mulher. E muitas vezes se sente desmotivada. Qual o conselho ou uma frase que você diria pra essa mulher? Boa, Kevin. Boa, legal, legal. Legal que o Nino está aqui também. Também pode falar um pouquinho, mas assim, está melhorando. Acho que essa é uma coisa boa. Graças a Deus. até uma curiosidade, no time que eu trabalhava na Globo, a gente tinha mais mulheres do que homens de devs no nosso time. Caramba. É uma utopia da tua vez, mas assim, eram seis devas e um deve só. Eu adorei devas. Caramba. Então assim, a gente fez um trabalho intenso de recrutamento direcionado, afirmativo. Então assim, as coisas estão melhorando. Claro que não esperem encontrar agora, por exemplo, a empresa nova que eu vou só tem de mulher. E quando eu entrei na Globo, era só eu também. Então imagina eu que não sabia nada chegando lá. É assustador um pouco. É assustador você chegar assim. Você se sente um pouco intimidada. Mas a gente é aquele clichê, mas cara, a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente tem que se posicionar. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes a gente está ali chegando, muito imatura às vezes, sem muita confiança, porque está no início. Então você vê tanta gente sabe muito você ali, só você é de mulher. Mas a gente tem que tentar cada vez mais ter um pouquinho mais de voz e olhar para esses exemplos que a gente tem. Então eu acho que se você entra numa empresa e você não tem nenhuma mulher ainda ali no seu time, tenta olhar nos times à sua volta. Quando eu entrei na Globo, eu me lembro que eu olhava muito as mulheres dos outros times. Aí eu tentava fazer amizades, tentava conversar, e isso me ajudou para caramba. E aí quando eu mudei de time, a minha gestora, a minha coordenadora era mulher. E esse foi um grande exemplo. Também tinha uma outra desenvolvedora que era mais experiente do que eu. Então pegar, assim, talvez, essas poucas pessoas, essas poucas mulheres que a gente ainda veja, e usar isso como inspiração. E, cara, pede ajuda. Vai conversar, vai falar, porque o que eu mais amo, assim, o que eu criei no Instagram por isso, foi para ajudar outras mulheres a entrarem na área de programação. Então, assim, fale, converse, sabe? Se comunique, porque com certeza você vai ter ali um ponto de apoio para te ajudar. E aí se acontecer alguma situação chata, às vezes uma pessoa um pouco mais experiente vai ter ali, né, mais jogo de cintura para te ajudar a lidar com aquela situação. Então, procure essas mulheres, assim, né, que você vê ali ao seu redor, porque com certeza vai te ajudar e vai te ajudar criando essa casca, né? E, assim, se precisar de alguma coisa, mande mensagem lá no Instagram, vamos conversar. Eu amo, eu amo. Eu tenho uma curiosidade, vocês duas, inclusive, vocês têm sempre esse levantamento perfeito que eu nem trouxe muito contigo, porque eu sei, a gente trouxe bastante com a Nina e a gente vem trazendo, trouxe com a Gisele Batalha, trouxe com um monte de gente aqui. Mas eu tenho uma curiosidade, o público de vocês majoritariamente é feminino ou tá... O meu não. Não, né? O meu tem um pouco mais de mulher. A última vez que eu vi, tava, tipo, uns 55% mulher, mas foi uma luta minha no Instagram. Sim. De começar e falar, por que eu tenho 80% homem, 20% mulher, sendo que eu levanto a bandeira de mulheres na tecnologia. E aí foi me aproximar, assim, de comunidades, que isso foi permitindo. Foi até comunidades voltadas para empreendedorismo feminino. Eu não me enxergava como empreendedora, eu ficava, como assim, não? Eu sou criadora de conteúdo. E aí, pessoas divulgando o meu trabalho, aí consegui, tipo, virar esse número. Essa chavinha, né? No meu é assim, 60% homem, 40% mulher. Não tá tão... Dá pra dar uma equilibrada, né? É porque é legal que você, assim, você mirou numa coisa, mas você virou, assim, ajudar pessoas. É. Isso é interessante. Eu vejo a cada ano, fico muito feliz, o público feminino cada vez mais ativo no curso em vídeo. Eu acho isso maneiríssimo. É. Eu vou a evento, várias mulheres vêm, pô, Guanabara, comecei contigo e não sei o quê. Tem, no mundo do Java, tem a Loiane que... Nossa, a Loiane. É. E ela comentou das minhas coisas. Isso é muito legal. Você me ajudou tanto na faculdade, você não tem ideia. Isso é muito legal. E assim, às vezes eu falo assim, cara, porque a Loiane, eu não conheço pessoalmente. Infelizmente, Loiane, pode sentar aqui. É. E, assim, é muito legal quando eu, tipo, ah, pô, a Loiane, cara, a Loiane falou bem de você. Eu falei, caraca, ela sabe que eu existo. E você sabe, você também gosta dela. Agora a gente vai ter um contato daqui a um mês, né, da gravação. Eu e a Nina, a gente vai ter contato com dois queridos que eu não conheço pessoalmente, que é o casal do Código Fonte TV. Numa reunião lá da empresa, eu conversando com eles, eles falam assim, cara, você tem noção de que quando a gente tava fazendo a nossa faculdade, a gente estudou com o teu material? Mentira, que maneiro. Vocês tão brincando, cara. Cara, que foda. Então, isso é muito legal. Pode falar. Sem problema. Saiu, saiu. Sem problema, sem problema. Então, assim, isso é legal. Legal você construir uma carreira e falar assim, caramba, as pessoas reconhecem o meu trabalho e tal. E é muito legal o trabalho de vocês duas de educação, né? Investir em educação e trazer também pra esse lado feminino. É. Isso é muito legal. Acho que eu vou até dar a minha dica também. Por favor. Falar, acho que eu vou até dar a minha dica pra câmera, assim. Para as mulheres que tão começando em computação, participem de comunidades de mulheres. Foi algo que fez total diferença na minha carreira. A gente criou um pequeno grupo na faculdade e aí tem muitos perfis no Instagram. Então, WooMakers, Programaria, Reprograma. São comunidades, assim, maravilhosas. Você vai conhecer outras mulheres, você vai ter oportunidade de ir em eventos, conhecer mais nomes. Então, acho que é um ciclo virtuoso, muito bom. Cada vez que você conhece mais mulheres e mais mulheres, vai se inspirando, vai podendo trocar uma ideia. Então, comunidade de mulheres na tecnologia. Não tenham vergonha. Entrem, participem, sigam, que sempre tem muita coisa gratuita também. Eventos, cursos. Então, assim, não deixe de participar. E outra coisa importante é que se permita ser você. Eu acho que quando eu entrei na área, eu não sei se foi a Nina que ouviu falar isso, mas se não foi, talvez você... Se era coisa boa, vou falar que foi sim. É se for ruim ou não foi. Mas, assim, no início, eu me lembro que eu ficava... Eu queria me vestir igual todo mundo, sabe? E eu perdi um pouco eu, assim, eu ficava... Cara, eu ficava me vestindo igual a galera se vestia perto de mim, tipo... E não é o meu estilo, sabe? Não era a forma como eu... E eu achava que eu tinha que me mudar um pouco, assim, pra me encaixar. E, cara, não. Às vezes, a sua maior força é você, sabe? Se você ser autêntica. E aí, até quando eu comecei a... Pô, mais essa coisa de Instagram, as galera começaram a ver, Pô, você é muito comunicativa, vamos apresentar. Aí, tem sempre aí a pessoa que fala Ah, lá, pelestrinha, quer ficar apresentando. Mas, cara, isso é tão legal você ser a pessoa que consegue chegar lá e apresentar. Então, de repente, a outra pessoa não tá fazendo porque ela não é tão boa naquilo. Tá tudo bem também, cada um tem seus pontos fortes. Mas, assim, não é porque a galera não tá fazendo que você tem que deixar de fazer também. Às vezes, isso vai ser um grande ponto forte pra você. Você não precisa deixar de ser você, deixar de ser feminina, muitas vezes. Tem muita menina, né, que perde um pouco disso. Então, não tenha essa vergonha. Eu acho que agora a gente já tá melhorando um pouquinho, já tem um pouco mais mulheres. Então, que esses exemplos, talvez poucos, mas que esses alguns exemplos já sejam ali uma força a mais, né, pra galera. Eu tô da rosa aqui. Eu chegava na aula de computação, eu abri o meu... Eu abri o meu estojo rosa com o meu fichado. Cane de canetinha colorida. Eu ficava assim, gente. Por que esse ambiente tá todo um só preto? Aí vai programar, tá tudo coloridinho lá no VS Code. E eu vi que você contaminou a Thaísa. A Thaísa que só usava preto. Não, ela mandou ela tô levando uma calça roxa com uma camisa salmão. Eu falei, quem é você? E o que você fez com a Thaísa? Muito bom, muito bom. Minha querida, grande prazer em te conhecer. É muito bom, assim, tipo, indicação de uma pessoa querida não pode ser diferente de uma pessoa querida. Nossa, que honra. Que honra. Sem palavras agora. Não, eu fico realmente muito feliz de poder ir aumentando. Uma das coisas que o Cauê até falou assim, vamos criar o podcast porque a gente vai ampliar o nosso conhecimento dentro da área. Por exemplo, as três meninas, me desculpem, por favor, não conhecia nenhuma das três. Mas eu vou seguir assim como eu te sigo desde o momento em que a Nina indicou. Que a Nina comentou. E aí eu vi que você tem um cachorrinho igual ao meu só que invertido, né? O meu é preto, o seu é branco. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre. Gente, muito obrigada. Obrigada, Nina, também por ter me indicado. Obrigada, Guanabara. Eu comentei aqui, eu acho, não sei se a gente tava gravando ou não tava, porque a gente falou tanto. Mas, cara, eu estudei muito programação também no seu juiz. Então é uma honra, assim, demais estar aqui hoje. Fico muito feliz. Seu conteúdo é, assim, incrível. Eu indico pra todos os meus alunos que o que é bom a gente tem que compartilhar. Então muito obrigada. E que a galera aí continue estudando programação. É que é difícilzinho, mas a gente consegue coisas legais. É difícil, mas é bom, pô. É. Beleza? E você, não se esquece, deixa um like, compartilha com as pessoas, mostra pra galera. Olha só, olha só a experiência da Steph, olha só a experiência da Nina, olha só a experiência. Olha a quantidade de experiência que a gente tá trocando desde o primeiro episódio. A Nina veio logo no início. É, assistam o meu episódio também, quem ainda não assistiu, assisti lá. Quem é essa menina, né, olhando pra ela? É, porque tem uma galera que chegou agora. Porque ela tá sentando na cadeira do Cauca. É, é. Tem uma galera que tá chegando agora e não sabe, a Nina tem um episódio só dela. Eu e Cauca conversamos lá, vimos a trajetória da Nina. É muito legal. Beleza? Então é isso, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.